Fala rapaziada, hoje estou com o homem aqui, Billy X, bonde do maluco e o cara estourado aí, hoje vamos falar um monte de coisa, polêmicas, histórias e tudo mais. Billy, prazer mesmo, cara, que está te recebendo aqui no nosso canal e satisfação mesmo. Primeiro, prazer é tudo meu, que acompanha você, já não é de agora, porque as pessoas falam, ah, o cara foi, por que não? Cara, já acompanha o seu trabalho, assim, pra gente é honroso estar aqui, você que já foi nos shows da gente, nos bastidores, camarim. Então, cara, eu só tenho que agradecer o espaço de vocês. Eu que agradeço mesmo de coração, eu vou convidar o Billy aí pra ver se ele quer participar aí, velho. Cara, e eu sou um lance assim, eu não recuso nada não, irmão. Sério, velho. A galera até fica meio, às vezes, participo de muito podcast, às vezes online ou não, mas os caras ficam meio receosos, falam, ah, vou ligar pro Billy e tal, porque ele está na televisão. Cara, eu tendo tempo, eu falo pros meus empresários, falam, ah, vamos aí, tem que fazer isso aqui, a galera... É, talvez a galera também tenha um pouco de receio pela sua história também, né, velho? Muito, muito, muito. É complicado. Os caras falam que eu sou meio polêmico, às vezes tem medo. Eu já acompanhei umas suas aí recentemente, aí sobre piseiro e tudo mais, mas enfim. Velho, fala um pouco da sua história, porque até hoje eu andei tendo umas pesquisadas pra mim, tá te entrevistando aqui, mas não encontrei muitas coisas não, nem na internet, nem... Cara, na verdade, eu nunca fui divulgar, né, assim, muitas coisas minhas. Mas quem, na verdade, eu tô no mercado há 30 anos, né? 30 anos. Tenho vários sucessos com Banda Domínio, que foi o Brasil Canta, eu comecei no Domingo Legal com o Gugu. Eu participei de quase todos os programas de TVs do Brasil, isso bem antes do bonde do maluco, assim, entendeu? Mas eu nunca fui um cara de muita internet, ficar divulgando, postando. As pessoas até me cobram isso, falam, pô, mas é você que fez isso? Eu não sabia. Cara, não é que eu sou desligado, mas eu não sou aquele cara que fica, ah, tem que ficar mostrando, né? Você é mais o cara da sua, né? Eu solto e se tiver que acontecer, vai rolando, assim, entendeu? Mas enfim, como é que foi a sua infância, de onde que você é? Falei pra galera. Cara, eu sou, sempre fui paulista, né? Sempre paulista. É uma coisa que eu tenho, assim, um tipo, pô, cara, da onde surgiu essa história do Biri X, do rapper? Eu sou ex-interno da FEBEM do Rio de Janeiro, né? Aos 11 anos de idade, eu já era interno da FEBEM, né? Eu fui atrás do meu pai, meu pai desapareceu, aquela história, ah, seu pai tá no Rio, eu fui de carona, fui parar em Copacabana. Chegando em Copacabana, não tinha o que fazer, conheci uma galera na praia, vai roubar a correntinha. Eu, como um bom profissional, na primeira fui preso. E aí, aquela época, pô, nós estamos falando aí de 49 anos atrás, né? Eu fiquei um bom tempo interno até o juiz liberar pra você ser transferido pra São Paulo. E quando foi transferido pra São Paulo, minha mãe tinha ido pra Bahia, atrás de mim. E aí eu fiquei uma temporada na FEBEM de São Paulo. Mas foi um cara que sempre gostei de música. Então, nesse meio, e aí você ficou um bom tempo, um tempo tanto lá na FEBEM, no Rio. Fiquei, praticamente minha infância, praticamente foi FEBEM. Não sofreu muito lá dentro não, véi? Cara, eu era um cara, por incrível que pareça, é muito incrível falar isso, cara. Eu acho que eu era o único branco naquela época, na FEBEM. Então os caras achavam que eu era filho de alguém poderoso, porque falam, esse cara não tem cara, o perfil, né? E assim, aí eu tinha uns monitores que conversavam muito comigo, eu falava, cara, não entra nessa vida e tal. E a galera, bicho, por eu ser já desenrolado, moleque desenrolado e tal, sempre fui muito bem respeitado. Cara, eu nunca levei um tapa lá dentro, você acredita? Nessa época você tinha quantos anos mais ou menos assim? Doze anos. Doze anos. Doze anos de idade. Nunca levei um tapa, você acredita? Você acredita. E quando os caras queriam me pegar na pancada, os caras não deixavam, porque eu era um cara de amizade. E pra mim, cara, serviu como uma lição de vida, porque, cara, eu nunca me envolvi com droga, nunca bebi. Nunca fumei um cigarro. Curiosidade pra mim, velho. Precisa que você bebia. Nunca. Não sei o teor do álcool, né? Não sei. E naquela época, quem é da velha guarda sabe, você ouvia rádio na televisão. Tinha um programa da Furacão 2000. Você via isso na TV. E aí, cara, eu ficava ouvindo música o dia inteiro, eu falei, cara, eu quero ser cantor. Botei aquilo na minha cabeça. E aí, sempre fui participando de festivais de rap em São Paulo, Chique Show, Zimbábuei, Cascata Music. E sempre foi na época, os metralhas, que a gente foi logo quando a Xuxa explodiu, aí teve aquele grupo, os metralhas. Então, cara, eu sempre fui envolvido com a música. Mas aí, nessa época aí que... O que aconteceu mesmo com o seu pai, assim? Cara, eu só vinha... Meu pai só foi aparecer quando o bonde estourou. Oxi. É, inclusive, quando ele faleceu, eu tava na estrada com o bonde do maluco. Eu nem cheguei a ver meu pai. Explica essa história aí pra galera, assim, que não entende o que aconteceu entre você e o seu pai, assim, na louca. Ele sumiu, ele deu uma surra na minha mãe e se picou, irmão. Espancou minha mãe, mas espancou. Espancou mesmo, cara. E sumiu. Sumiu, cara. Abandonou a gente, eu tinha 10 anos. Aí eu fui morar na favela do Boi, no Jardim Campos, em Itaim Paulista. Barraco de madeira. Eu sempre comento isso com as pessoas. Eu falo, pô, cara, eu morava num barraco de madeira. As pessoas não acreditam nisso. Porque vê o Billy hoje e fala, não, imagina. Mas eu sou morador de favela mesmo. A minha infância, a minha criação até os 18 anos, quando eu conheci a minha esposa, que foi minha professora no Bobral, porque eu não estudei, perdi toda a época de estudo. Quando eu fui fazer o supletivo, fiz o Bobral, aí fui fazer o supletivo que eu conheci a minha professora, que é minha esposa. É muito louco isso aí. E aí que a vida que eu comecei a aprender, o que era a vida mesmo, foi dos 18 anos pra cima, irmão. E aí depois, quando o bonde do maluco estourou, seu pai... Aí quando a gente estourou, aí meu pai apareceu pedindo dinheiro, só que, cara, eu não conhecia meu pai. Meu pai largou e aí ele tava na estrada, ele tava doente e tal, pedindo ajuda e tal. E eu vou sincero pra você, eu não ajudei, porque eu não reconhecia, não tive a... O pai era um estranho pra mim. E nós estávamos na estrada dentro da van, na época a gente tinha uma van, o bonde andava com a van, foi quando ele faleceu. Então eu nem vi meu pai, dos 11 anos até o falecimento dele, que faz uns 11, 12 anos, eu não vi. Caramba, né? Não sei nem quem é. Se eu visse na rua, eu não sabia nem quem era. E aí como foi que é essa transição da sua infância até a música? Cara, foi o que eu te falei, eu sempre fiz muito rapper, né? Junto com o Sampa Crio, a música Rebelião, na época que estourou na metrô, é minha e do André do Sampa Crio. Então eu sempre tive um envolvimento com o Taíde, com essa galera do rapper da São Bento. Cara, e o rapper não tava dando dinheiro. Naquela época do rap já existia, na época do Racionais e tal? Na verdade era Racionais, Pavilhão 9, Doctors MCs. Então é o auge do rapper, que todo mundo se reunia no final de semana na São Bento. Eu sei. Que eram os breakers de São Paulo, o negócio é fantástico, cara. E eu sempre tive esse envolvimento com música, né? E aí nesse tempo eu fui, pra quem não sabe, os Gêmeos são os maiores grafiteiros do Brasil, que moram em Nova York. Teve até agora na Bienal. E nós juntou eu, os Gêmeos, o André do Sampa Crio, que era o DJ do Sampa Crio na época, mas fazíamos freelancer. E nós fomos fazer uns programas de televisões, que a gente fazia uns grafites ao vivo. Isso tá no YouTube, o pessoal até pode pesquisar. E nós fazíamos uns grafites, eu cantava o rap, o André era o dançarino e tal. E aí nós fomos no programa da Angélica, no SBT. Isso tá no meu Instagram também. Aí nós fizemos aí, o Silvio Santos viu e gostou. Aí me chamou pra fazer uma apresentação do Silvio Santos. Aí a Mara, que era tudo SBT, gostou. E o Gugu nessa época, ele foi pros Estados Unidos e viu um quadro chamado Prova do Rap. Um rapper cantava num programa, os artistas tinham que rimar essa parada. E o Gugu sabia que eu tava fazendo muita TV, me chamou pra fazer essa prova do rap no Domingo Legal. Aí, irmão, dali pra frente eu explodi. Aí foi uma atrás da outra. Aí eu acertei, foi uma temporada dos 20 anos aos 30 anos, só trabalhando, bicho, televisão, sucesso, Domingo Legal, as caravanas, aquele glamour que era a TV. Aí eu não parei mais, velho. Caramba, interessante ver essa parte, toda essa história. Porque eu acho que ninguém que conhece o CDR da época do Bondi do Maluco sabia dessa parte, toda a história de programa de televisão, dessas coisas. Muitas pessoas, pra você ter uma ideia, algumas músicas do Bondi do Maluco é do meu LP, quando eu cantava rap. Caramba. Toca uma pisadinha, é a sanfona grita. Preciso Dizer, foi a primeira música. Ah, amor, eu preciso. Foi a primeira música que eu escrevi pra minha esposa há 28 anos atrás. O posto, então, aquelas músicas, a música é antiga, né, amor? Não, exatamente. As pessoas não sabem, assim, quando se montou-se o Bondi do Maluco, existe uma, posso dizer, um choque cultural. Dan Ventura, baiano, com o ritmo da Bahia, Billy X, paulista. Então são culturas muito diferentes. E numa reunião da gravadora, como a música, preciso dizer, não vale mais chorar por ele, pra quem não sabe, ela é só minha. Ah, eu pensei que a música era... Não, não, aí o que eu fiz na época? Pra não ter esse choque, eu cheguei na gravadora e falei, ó, pode colocar que é minha de Dan. Aí o Dan olhou, mudou só a metragem da música, né, mas não escreveu nada, na verdade. Só falou, abençoa, vamos encurtar mais ela, que ela era maior. A Sanfona Grita, que tá no CD Campeões do Forró, que é a do Ronald, que isso em Fortaleza nem existia bonde, que era a Sanfona Grita, olha só essa gatinha, eu tô ficando, arrepia. Ela é a música do meu CD de 20 anos atrás. Nós só mudamos e colocamos, ai amor, toca a pisadinha, vai, não para não, baby. Que Zabumbada gravou também. Então assim, tem muita... Mas eu nunca me peguei, irmão, e falo assim, ah, eu sou o cara, eu sou o compositor. Ah, eu não. Então, como o Dan tinha uma parte muito fundamental como produtor, eu por mim achei, falei o seguinte, irmão, aqui é tudo meio a meio. Aí nós escrevemos Abre junto, ele escreveu mais outras músicas junto, mas 90% do CD do Bond do Maluco, que foi o sucesso, foi escrito por mim e por Dan. Mas assim, antes de chegar o Bond do Maluco, você teve essa... Tinha vários trabalhos já. Tinha vários trabalhos. Tem como tu recordar alguns dos trabalhos assim? Cara, o maior sucesso no Brasil meu, que foi com a banda Domínio. O Brasil canta, é o... E a galera, é o... E as princesas vêm, é o... Então isso é só minha. Então, nessa época, você só cantava... Era rap? Já era rap? Eu misturava o rap, sempre misturei o rap com forró. Sempre, sempre. Essa mistura. O Bond do Maluco, ele surgiu como? Eu estava numa gravadora do Rasta Chinela, mostrando o meu trabalho, o cara não deu atenção, e o Orlando, da Pato Discos, estava do lado e falou, cara, vamos fazer esse projeto? E na época, se eu não me engano, o Dan tinha um novo tom. Novo tom, era isso mesmo. E aí ele chamou o Dan, o Dan não queria fazer parte do Bond do Maluco. Eu peguei o telefone e falei, dá aqui o telefone aqui. Falei, essas palavras pra ele... Negão, é o seguinte, ou você vem pro projeto, ou você fica em casa sentado, no sofá, vendo o sucesso, porque vai estourar. E aí nós gravamos o disco em uma semana. Fizemos o disco em uma semana, eu e o Dan. Produzimos o disco em uma semana, o Bond com 15 dias estava estourado no Brasil inteiro. Mas como foi que surgiu essa relação entre você e o Dan Ventura? Nem sabia quem era o Dan, meu. Foi a gravadora que juntou, porque como eles eram do Salvador, ele conhecia o Dan já. Ah, entendi. E aí ele falou, vamos juntar o Arrocha com um rapper de São Paulo. foi o que aconteceu. Que na verdade o gás, a música não vale mais chorar por ele, a voz de Dan estourou pra caramba, mas a parte do rap foi que deu o tchan na música, velho. Eu vou falar uma coisa pra você, que eu ouvi do Xande Avião. Fobili, 200 bandas gravaram não vale mais chorar por ele. Mas 200 bandas não sabem fazer o rap. É. Engraçado isso, e uma coisa tão simples, tão natural minha, velho, eu não me acho um puta rapper. Simplesmente eu gosto daquilo que eu sei fazer. Meu trabalho sempre foi assim, irmão. Por isso que eu tenho um choque cultural. Porque às vezes, tipo, não o Dan, não é falando que é o Dan, mas a gravadora tem aquela proporção de, ah, tem que fazer uma música, essa música tem que estourar, e tem que dar dinheiro. Cara, eu nunca coloquei a música, o dinheiro na frente das minhas músicas. Eu faço aquilo que eu gosto. Se ela vai agradar algumas pessoas, beleza. Se não vai agradar, beleza também. O importante é que eu sou feliz com aquilo que eu faço, irmão. Eu não tenho essa... Ah, Billy, tem que ser... Uma que eu não vivo só da música. Graças a Deus, Deus me deu alguns dons que eu consigo fazer outras coisas. Cara, eu estou na televisão, hoje eu tenho um bom escritório aqui em São Paulo que cuida da minha carreira, que são meus sócios que estão aqui com a gente. Cara, tudo vem dando certo, entendeu? O bonde, na verdade, essa... Vou falar um negócio pra você. Essa última formação do bonde que nós fizemos agora, a volta do bonde em 10 anos, só deu prejuízo pra mim, irmão. Quem bancou a minha vida, as minhas viagens, a minha história, foi eu. Por quê? Porque a gravadora não foi honesta comigo nem com o Dan. As pessoas falam, pô, o Billy saiu do bonde, aí ficou usando o nome do bonde. Mas como é que rolou essa parada aí? O bonde nasceu em 2006... 2008. Pra 2009. 2008, 2009. Nós já damos sócios. Dan tinha 25% do bonde, eu 25%. A gente é tão burro nas contas que nós demos 50% pra uma gravadora que não fez nada. Porque o negócio mesmo era vocês. Não, e eu posso falar aqui, só roubou a gente. A gravadora, velho? Só roubou. Tanto que quando eu saí, eu saí sabe por quê? Porque eu exigia as notas fiscais dos shows, eu era o cara que brigava pela banda. E o Dan sempre foi o cara cuca fresca do negócio. É que daí é bem tranquilo, né? Mas é que tá, irmão. Negócios, você não tem que ter tranquilidade. Você não pode deixar as coisas tranquilas. Negócios são negócios. E aí falaram, vamos tirar o Billy que eu consigo ficar com o Dan. E aí o que aconteceu, irmão? O show do bonde caiu, porque... Cara, posso falar uma coisa pra você. Bonde do maluco só é bonde do maluco comigo e com o Dan Ventura. Ou com o Dan Ventura e o Billy X. Não existe bonde do maluco. Os caras... Por exemplo, eu posso fazer Billy X, bonde do maluco e convidado. Porque eu sou o bonde do maluco. O Dan pode fazer. Outros não. É porque casou, né? Nós somos as marcas. Então, aí as pessoas agora... Aí o que aconteceu? A gravadora processou o Dan. Ficaram quase 3, 5 anos na justiça ferrando a vida do Dan. Eu fui o cara que saí de São Paulo, peguei um avião, fui lá, resolvi todos os problemas do bonde do maluco, todos os processos. Tirei tudo, irmão. Você não está entendendo. O Dan tinha um processo de 5 milhões em cima dele. Caramba, velho. Sabe? E o Dan não estava errado. Mas o cara agiu de má fé pra ferrar o Dan. Eu fui lá, eu entrei no negócio, resolvi o processo e a gravadora sacaneou a gente novamente nesse projeto de 10 anos. Aí, pô, o Dan tem a vida dele, eu tenho a minha, não dá pra ficar brincando de música. Aí em 2008 a banda, foi criada a banda, a banda estourou tal, vocês nacional, internacional... Nós estouramos 2009, 2010 e 2011. 2010 eu pedi pra sair da banda. Aí quando você saiu, você criou outro bonde do maluco. Não, porque é o seguinte, não é que eu criei outro bonde do maluco. O Dan já estava tendo um problema com a gravadora. E a gravadora proibiu o Dan de usar o nome. E aí eu peitei a gravadora. Falei, eu vou usar o nome e quero ver se vocês têm peito de brigar comigo. Essa foi a briga. Então, eu nunca briguei com o Dan, irmão. As pessoas ficam falando. Ao contrário, assim que eu saí da UTI, o Dan chorou no telefone comigo. Foi ele. Chorou, mas sabe? Então assim, eu tenho uma irmandade muito forte com o Dan. Só que assim, cara, lógico que a gente tem as nossas divergências, pensamentos diferentes, mas a gente se respeita muito, irmão. Isso que é o legal do bonde. Então, o que aconteceu? Eu peitei a gravadora e falei, a partir de agora é comigo a briga. Falei, vem pra cima. Eu queria que a gravadora viesse. Porque eu sei como brigar na justiça com eles. E não brigaram. Eu acabei usando o nome. E aí eu vi que o Dan tava numa situação difícil, que ele montou o Dan Venturi e os meninos. Foi. com outros empresários. O que que eu fiz? Dan, vamos voltar com o bonde maluco? Ele falou, mas eu não posso usar o nome porque eu tenho um processo. Eu fui lá e tirei o processo dos caras, irmão. Dequinho tava processado, Dan tava processado. Eu arrumei tudo. Dequinho, Adriano e tal. Adriano não tava no processo. Adriano. Era mais o Dequinho e o Dan. E eu consegui resolver tudo, irmão. Graças a Deus, né? Porque era pancada. Então as pessoas não sabem disso. Acho que o Billy... Mas quem é o articulador pra resolver os problemas sempre vinha pro Billy. Porque eu me lembro. Quando o Dan Venturi saiu do bonde e tal, ele estourou com o Dan Venturi e os meninos. E aí você colocou outros cantores. Até eu fiz uma entrevista. Coloquei. Posso falar pra você? Foi a época que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Eu até trouxe um cara que esse dia foi sura a récord. Eu sei que o Sury já produziu daí. Eu falo em qualquer lugar do mundo, irmão. Se é pra gente brigar, discutir, vamos se respeitar. Mas não vou ser covarde com você. Eu não posso sair daqui, ó. Ó, vim gravar aqui. Eu não posso chegar no lugar. Ah, não é legal. O cara não se... Ô, meu, então por que você foi? Por que você usou o cara? Tá entendendo? Ah, por que o Billy é polêmico? Porque, irmão, eu não como reggae de ninguém. Você logo é 880, né? Léo Santana é meu amigo. Foi pra falar mal dele? Eu não falei pra ele? Falou. Falei pra ele, mano. DJ Ives é meu parceiro de Fortaleza, irmão. Eu falo na cara dele. Rod Ball é meu amigo. Irmão, eu não como reggae de ninguém. Sabe por quê? Porque eu não devo pra ninguém, irmão. Eu posso passar dificuldades financeiras, aperto aqui, atraso um pagamento. É diferente. Mas malandragem não faz no meu cotidiano. Que aí, a gente tava até conversando nessa entrevista que nós fizemos. Foi justamente isso que na época que Dan... Que você ficou com o Dan, que Dan foi pra Dan Ventura e os ministros, você ficou lá no bonde. Na minha concepção, eu acharia que o bonde sentiu pra caramba com a saída de Dan. Cara... O caso foi esse que... Não, todo mundo sentiu, irmão. Quando o Billy sai, o Dan sai. Só que é o seguinte, as pessoas têm que entender que é o seguinte, são projetos. Dan pro doutor musical. Eu sou um produtor musical. Dan lança as coisas, eu também lanço. Ou seja, ele estourou agora com o passinho debochado. Eu tava na UTI. Quando eu saí da UTI, a primeira coisa que o Billy falou, o Billy, eu tô lançando uma música ao respeito. Isso é respeito. Tô lançando uma música, mas tamo junto. Não é porque eu lancei que acabou a nossa história, se tiver que rolar bonde vai rolar. Sabe o que eu falei? Pra ele, irmão, voa. Viva, irmão. Aproveita essa parada. Eu podia falar, ah, ficou com o ciúme. Não. Se eu falar que, meu, não bate um... Bate, mano. Sabe por quê? Porque os maldosos toda hora ficam mandando... Ó, você viu aí, Dan? Você viu? Legal, vi. Acabei de falar com o Dan. O Dan fala comigo todo dia no telefone. Não é que existe aquele ciúme na maldade, aquele ciúme tipo de... Não, às vezes, pô, podia estar nesse negócio também, mas não é. Eu tava internado, irmão. Eu tava na UTI. Exatamente. Você acha que... Vem cá, você acha que eu tô preocupado com o sucesso, irmão? De alguém ou meu? Tô preocupado, mano. Tô feliz, na verdade. Meu maior sucesso foi sair vivo da UTI. O resto, irmão, é lucro. Você entendeu? É o que eu falo. Graças a Deus, Billy X hoje, além de ser uma marca no Brasil que todo mundo conhece, graças ao Dan, graças à TV Diário, graças ao meu trabalho, cara, eu tenho várias coisas que eu vivo, que eu trabalho. Eu tenho... Não é só uma empresa. O bom de hoje, pra mim, seria um hobby. Mas eu gosto demais da música. Eu sei fazer o negócio. Então, o sucesso do Dan, cara, nada mais é que é sucesso meu também, porque a gente trabalhou junto. A gente fez a história junto. Então, não é porque ele gravou um negócio que eu... Entendeu? É igual... Foi acho que ontem, onde ele estava numa live, aí eu entrei na live. E aí, negão? Aí ele, velho, só tenho que falar uma coisa pro Brasil. Billy tem uma significância muito grande na minha vida. O cara falando isso, já recorre... Não preciso ficar. Exatamente. Você não sabe? Foi no... Hoje em dia, eu mandei a música pra Record, eu mandei a música do Dan, e as meninas gravaram. É que, querendo ou não, pelo seu conhecimento, você já tem um certo... Um exemplo, o Rodrigo Faro, eu mandei a música pro produtor do Faro, não podia mandar a minha? Exatamente. Eu mandei a do Dan, irmão. Eu tô ganhando o quê com isso? Mas eu gosto do cara, irmão. É diferente. Eu não preciso viver do cara, igual eu sempre falo pro Dan. Nesse momento, ele tem que tomar cuidado com os morcegos. É, exatamente. Tá cheio de tapinha nas costas, irmão. Eu fico vendo as coisas, os caras que mais falavam mal tá ali, ah, meu irmão, parceiro. Você acha que agora, depois que o Dan Ventura voltou a fazer o César com o passinho debochado, a galera voltou tudo pra cima dele? Ah, meu filho, tem gente vagabundo saindo debaixo do tapete, mano. Ele fala aí, mesmo, entendeu? É que o Dan, mano, o Dan é o cara que não fala. Eu já sou o cara que, meu, já estou aí aí. Então, mas não, a gente sabe que é isso, cara. Quando o Bond estava em decadência, os melhores amigos da gente se afastaram. Os melhores amigos da gente. Billy estourou na televisão como apresentador, começou a dar as coisas certas, apareceu todo mundo. Aí o cara liga pra mim e fala assim, pô, irmão, tá sumido. Aí sabe o que eu falo? Meu número de telefone sempre foi o mesmo, irmão. É foda, velho, porque Dan Ventura é um cara assim que, foi um dos primeiros caras assim a me dar atenção. Assim foi o Dan Ventura, velho. Então assim, eu tenho uma... É, mostra a fada. Porque na abertura do podcast dele só aparece o Dan. Não, mas... Eu vou denunciar aquele negócio lá. Dan Ventura é um cara certão, né? O Pampuche é fora do normal, velho. Mas na época lá, velho, vocês venderam o show assim até de conta, assim, não era na época do Bond do Maluco, sem mal de mesmo. Cara, a gente faturou muito, né? Compramos um ônibus. O que eu costumo falar é que as pessoas do forró às vezes faltam um pouco de memória. Velho, o primeiro grupo de forró, de piseiro, de pisadinha, que foi pro Caldeirão do Hulk, foi o Bond do Maluco. Que fez Fantástico, foi o Bond do Maluco. Se o Bond do Maluco tivesse estourado hoje com essa internet, não tinha ninguém pra nós não, irmão. Não tinha, não. Nós conseguimos chegar a 300 milhões no YouTube sem internet. Então, aí as pessoas ficam, ah, mas que o primeiro... Igual eu fiz um comentário a vez do Jay Yves, ah, quem fez a pisadinha foi o Nelson Nascimento. É isso mesmo. Eu vou falar justamente... Porque eu vi, você fez esse vídeo e postou lá no seu feed no Instagram. Não é que as pessoas ficam me marcando e perguntando. Aí eu fui lá, peguei esse vídeo, repostei, e eu falei, oh, o Billy X falou que quem criou a pisadinha foi o Bond do Maluco. Eu falei, então, até hoje eu sei que foi o Nelson Nascimento. Não, o que eu quis dizer não é quem criou ali. Eu até falei pras pessoas, fiz outro vídeo, aprendam a assistir pra entender. A interpretar, né? O que eu quero dizer é que num momento de sofrimento, quem foi massacrado, né? Bom, o Bond do Maluco, a gente ia tocar com calcinha preta, com as grandes bandas, os caras olhavam pra lá e falavam, esses caras de teclado. Eu cansei de ouvir cantores que cantam a música da gente hoje. É sério que isso aí faz sucesso com teclado? E a gente arrastava multidões. Então, assim, houve um grande preconceito. Agora, quem começou não foi nem Nelson Nascimento, irmão. Foi Bregu e Vinho. Existe esse certo atrito dos teclados. Existe esse atrito aí entre Nelson Nascimento e Bregu e Vinho. Inclusive, Nelson Nascimento, sempre, eu mesmo, particularmente, até hoje, pra mim, quem criou a pisadinha foi Nelson Nascimento. Porém, como o Piseiro voltou recentemente, Bregu e Vinho fez um documentário falando que foi ele. Mas foi Bregu e Vinho, sabe por quê? Quando a gente estava em Salvador, que o Nelson Nascimento estava começando a despontar, a gente já tinha o servidor do Bregu e Vinho. Mas isso não quer dizer, isso também não é mérito pra quem começou ou quem terminou. O mérito é quem segurou nos peitos e levou pra frente. Então, assim, cara, quando eu fiz aquele post que eu falei, eu não estava falando que o bonde do maluco criou. Não, eu falei das dificuldades que o bonde do maluco enfrentou. Eu posso falar por mim e pela minha banda. Eu não posso falar pelo Nelson Nascimento ou pelos outros. As pessoas interpretam de um jeito, né? E aí eu fiz outro vídeo. Quando eu falei do Léo Santana, eu falei com propriedade. Que ele falar que nunca precisou de ninguém, aquela parada, cara, não existe, todo mundo precisa de alguém, irmão. Você acha que o Léo Santana foi muito feliz com aquele comentário dele? Não, ele sabe que foi. Ele sabe, tanto que a galera falou comigo depois lá em Salvador. Mas, assim, o que eu quis dizer não é que o cara, olha como que é a colocação, é um gigante burro. Porque o cara com a sabedoria que tem, o mercado que ele tem, ele abre a boca pra falar uma besteira dessa, naquele momento ele tá sendo o quê? É, realmente. O Gabe pegou pesado demais. DJ Ives. Ah, tirou o saxofonista, tirou os metais. Meu irmão, se o DJ Ives sair da cadeia hoje e me chamar pra produzir um disco amanhã, eu vou. Você vai, velho. Com o maior prazer. Por quê? Você não pode misturar que o problema pessoal, ele errou, vai pagar. O problema dele, errou, tá errado. Mas vem cá, e o mérito profissional do cara tá onde? É, hoje em dia tiraram isso. E até isso, que eu até posso te parabenizar, porque você foi um dos únicos que eu não vi, tipo, saiu aquelas coisas lá, fazer vídeozinho pra lá. Não, mas todo mundo me ligou. Todo mundo me ligou. Você foi um dos únicos. Cara, se o DJ Ives, eu falei pros caras, se ele sair da cadeia amanhã e me chamar, no outro dia eu tô produzindo e põe a minha cara a tapa. Porque quem tá produzindo lá é o produtor DJ Ives. Eu não tô indo lá com o amante dele não, irmão. Não mistura as coisas. Quer dizer, o cara era bom até agora. Ele errou feio, tem que pagar, tá errado. Mas peraí, e o profissionalismo? Uma coisa que eu não somo é covarde igual esses caras de Fortaleza que fizeram sucesso em cima do DJ Ives e abandonaram o cara no mesmo dia. O que você acha da opinião de Zé Vaquinha deixando de avião? Em primeiro lugar, não é nem opinião. Pode postar lá a polêmica. Cara, aquilo que eu te falei, seja homem, não seja covarde. Quer dizer que eu levanto a sua vida, faço a sua história, no mesmo dia, ah, porque agora eu tô mandando o cara ir embora. Irmão, amigo é aquele que ajuda você a reconhecer o seu erro. Não é aquele que pisa no seu pescoço não, irmão. Te joga pros leões. Certo? Certo. Cara, como é que eu posso ser seu amigo só na hora de comer o bolo? É fácil? É, isso aí é complicado, né? Você entendeu? E a prova tá aí. Cadê os caras? É, os caras, todo mundo sumiu, né, velho? Sumiu e não volta mais, irmão. Esquece. Como diz Kevinho, esquece. Você entendeu? Porque não é isso, cara. Lealdade, irmandade, não é dinheiro, irmão. É foda, porque tipo, você, tipo, um exemplo aqui, claro que isso não vai acontecer, ah, tipo, dá aventura com a outra pessoa e ser um amigo. Na hora que acontece qualquer coisa com o cara, se você for amigo, você vai chegar lá no capô, você errou, tal. Por exemplo, tá mais fácil eu apanhar da minha mulher do que bater, eu. Quem manda é ela. Mas vamos supor que o Dan, mano, no auge do sucesso, dá uma loucura, bate na mulher dele. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá e dou uns tapas nele. Né? Como homem. Dô logo uns murros na cara dele, ponto. Cara, e vou falar, irmão, você vai pagar pelo que você fez. Todo erro tem uma consequência. Exatamente. Mas sair falando, não, porque agora é o seguinte, eu não quero mais papo com o Dan, vou apagar isso nas redes sociais. Esses cantores sertanejos, tudo descarado, essas cantoras fizeram, tem umas que fizeram até... Cara, o cara tava produzindo todo mundo, irmão. Só foi um se pronunciar contra, mexeu com um, mexeu com todos, né? Beleza. Então é o seguinte, quantas mulheres apanham na rua, você não vê ninguém fazer post. Exatamente. Esses artistas não se manifestam em nada, irmão. Mas se é alguém da Globo, se é alguém não sei o quê, aí todo mundo quer pôr a carinha, um exemplo, o presidente da Universal foi, ele internou a mulher numa clínica psiquiátrica lá, só porque ela não queria terminar o relacionamento com ele. Foi um assunto que passou batido aí, Por que os artistas não foram todos contra o presidente da gravadora Universal? Ninguém falou nada. Por que, irmão? Só interesse de grana. Certo? Então é o seguinte, cara, é muito fácil você julgar. É fácil. É muito fácil falar mal de você. Mas entender os seus problemas e o porquê é aquilo que eu falei. Ele está 120% errado de Ives. Cara, mas e o lado humano das pessoas? É só jogar pedra? Quer dizer que ninguém merece uma chance. Para a galera da internet, não. Então, mas a internet, o que eu falo para você, eu não ligo para seguidores, eu não ligo para, irmão, não é que eu não ligo. Eu já vou falar assim com as pessoas, né? Pode começar. O que eu não me importo, irmão, é certas opiniões. Porque uma coisa é você não ter o que fazer na sua vida e ficar dando opinião na vida dos outros. Né? Cara, como é que você vai julgar alguém sem você conhecer a pessoa? Aí agora vazaram um monte de áudio, né? Da mulher do Ives lá, não sei o que, né? Ah, a mulher agora é doida. Quer dizer, primeiro se condena uma pessoa que está errada. Mas agora aquela pessoa já não é tão condenada porque, está entendendo? A internet é efeito manada, né? Cara, é muito doido. Você falou, é um efeito manada. E ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é perigoso. Outra coisa que, velho, é uma parada, não sei se você vai querer falar. Ultimamente está saindo algumas conversas que as pessoas, ah, não, o DJ Ives está preso é porque tem influência do sertanejo, alguém está por trás disso e tal. Ah, não, não tem nada disso, irmão. Ele está preso porque ele bateu e o cara filmou. Porque é o seguinte, gente, se puxar a capivara de um monte de empresários de Fortaleza que batem em mulher, que tem histórico, estou te falando de gente grande, irmão. Sério, hein? Eu só, reclama de mim para você ver se eu não solto os nomes. Está entendendo? Cara, cara que bateu em bailarina, cara que, meu, abusou de mulher em Fortaleza, no Nordeste, empresários fortíssimos do mercado. Quer dizer, estão tudo com medo de se vazar, irmão. E posso falar para você? E muitos cantores de nome aí sabem disso. você já entendeu a jogada. Eu acho que a galera quis usar a imagem de DJ Ives. Não, sabe o que é o problema? É o cara que era o número um do Brasil. Ia ser um aloque do forró, do apizeiro. Incomodou muito o produtorzinho ruim, mas que amiguinho de fulano, A, B e C. E, meu, infritaram o cara. Mas eu vou falar para você, o DJ Ives vai sair da cadeia mais forte do que como estava aqui. É, eu também acredito. Não, não acredito, eu tenho certeza. É porque a galera às vezes fala de DJ Ives como se o cara fosse o monstro. Mas eu mesmo, particularmente, olha que DJ Ives estava gigante e ele era um cara antecioso para caramba. Deixa eu te chamar para você, irmão. Vamos puxar a capri vara dos empresários que tem no Nordeste que batem mulher? Está entendendo? Eu não vou entrar nunca mais no Nordeste. Está doido? É aí, é aí. Entendendo? Então é muito fácil você pegar um cara e usar ele de alvo, irmão. Você entendeu? Entendi, velho. Engraçado, porque quando aquele cara da dupla do sertanejo lá que bateu na mulher e chutou a mulher no elevador do Vítor e Léo, cadê a campanha, mano? Contra o cara. Não teve essa repercussão. O cara chutou a barriga da mulher também, não chutou? Deu uma bica na mulher lá. E aí? Acabou a dupla? Não, os caras já estavam... Está entendendo? Então tem tanta coisa que acontece, irmão, que passa batido. Mas aí o alvo é o DJ Ives. Mas por quê? Porque o cara é o número um do Brasil, irmão, como produtor. E tem aquela, né? Porque a galera fala que o Piseiro na pandemia estava aí porque o sertanejo não estava lançando. Claro que não. O sertanejo sempre lançou. O DJ Ives chegou, revolucionou a parada, ele montou todo mundo para trás e aí meio que ficou com aquele receio. Agora, sabe qual é o maior erro do DJ Ives? Os falsos amigos. Estava lotado, irmão, de falsos amigos do lado. Não teve um, irmão. Sabe que não teve um? de falar, não, velho. O cara errou mesmo. Pô, peraí. Ou não seria muito mais bonito o Xande Avião, Wesley Safadão, esqueci o nome daquela cantora sertaneja gordinha que operou lá. Marília Mendonça? Fala, gente, ele está errado, mas pô, e aí? Pô, a campanha que Marília Mendonça chegou no Instagram dela, ela é fluente, ela falou, gente, se vocês que é meu fã seguir aquele monstro, pode parar de me... seguir aquele cara, pode parar de me seguir aqui. Irmão, eu não sei nem qual é o Instagram dela. Mas está entendendo? Então é mais fácil você pregar o ódio do que o amor. Falar, gente, ele errou, ele é um ser humano. Quem é que não está apto a errar, irmão? Dá uma loucura, a doideira na cabeça do ser humano. Vem cá, e se ela tivesse batido nele? Ia ter essa repercussão? Teria, não. Se ela tivesse uma facada nele? E é só o DJ levou a facada e acabou. As feministas iam pra cima. Hoje em dia está foda. Está entendendo? Então, irmão, então assim, cara, o cara errou. Mas, velho, pra que fazer campanha contra a vida do cara? A galera prega tanto amor e cadê o amor que tem aí? Que amor, meu filho? Não existe isso, né? Cara, eu gravei uma música, um piseiro romântico com o Michel Brocador. Ó, velho, aí o Coxinha, a cabueta, pôs na paz. os caras, isso aí é muito ruim, isso aí não sei o que, esse cara não canta nada. Meu Deus, tem tanto cara que não canta nada que está estourado aí. Exatamente. Velho, as pessoas preferem condenar você do que falar, não, pô, legal, o Billy gravou um negócio legal, diferente. Não, mas é mais fácil, dá mais repercussão você falar mal do que você falar bem. Exatamente, velho. Você entendeu? Então, é complicado, velho, a internet. É por isso que muitas coisas da minha vida você nem sabe da internet. Porque, sabe por quê? Eu não tenho que expor, velho, pras pessoas. Quem tem que saber realmente o que é a minha vida é quem está do meu lado no dia a dia. Exatamente, você não vive de status, né, velho? Resumindo. Não, irmão, eu tenho 48 mil seguidores, todo mês eu perco 100, sobe senha, ah, desgrama esse Instagram, não sei que diabo. Cara, o programa de televisão está bem, eu não fico, eu tenho que ter 200 mil seguidores, eu tenho que ter um seguidor só. Você sabe quem é? É Deus, irmão. E o resto? Não é o resto, mas é a pessoa, quando eu estava na UTI, de 50 mil seguidores que eu tinha, acho que tinha 200 orando por mim. Você sabia disso? É, eu soube que você estava... Porque eu não divulguei. Eu estava no UTI, eu estava conversando com o Dan, eu falei, pô, velho, eu estou triste pra caramba, abriu o canal, eu falei, pô, aí eu mandei mensagem para o cerro, e aí, velho, você está dando... Então, você vê, o Dan só sabe, só ficou sabendo que eu estava na UTI, porque no dia que ele me ligou, eu estava sendo internado e falei, eu não falei para ninguém, irmão. Sabe por quê? Porque as pessoas são tão maldosas, que elas... Sabe o que elas iam falar? Velho, o cara se internou para promover o bando maluco. Rapaz, gente. É certeza. Teve um cara que me ligou, logo quando eu saí da UTI, ou faz um vídeo aí na UTI, mano. Eu fui fazer um vídeo da casa da desgraça que eu vou fazer aqui para você. Olha que loucura. Mas é aí que você vê que é os verdadeiros amigos. Quem entrou em contato com você e que se preocupou, tal. Exatamente. Você acredita? Eu acho que teve gente que nem soube, velho. Tem gente que nem sabe o que eu passei. Que, na verdade, eu fiquei 11 dias de UTI mesmo, em estado gravíssimo. Das 11 pessoas que estavam comigo na UTI, 10 morreram. Para a galera que não sabe, Billy estava com Covid. Peguei Covid no pior estágio. Cheguei com 89% do pulmão fechado. Cara, não respirava, 100 litros de oxigênio. Tanto que todo dia a minha família esperava só a notícia da morte. Mas Deus foi misericordioso, cara. Me resgatou, consegui me salvar. Mas não foi fácil, não, cara. Então, isso mudou muito a minha vida, velho. Muito. Coisas que tinham muito valor para mim, hoje já não tem mais. Então, a Bíblia fazer sucesso, eu não me preocupo com sucesso, mano. Sucesso é você estar vivo. Exatamente, velho. Dinheiro é uma consequência de trabalho. Se vai estourar uma música ou não, para mim, tanto faz. Eu simplesmente estou vivendo a vida, irmão. Isso é o que mais importa. Realmente, velho. Realmente. Mas aí, voltando lá no bonde do maluco, quando o bonde estourou, você, tipo, você, Dan, Adriano, vocês conseguiram fazer alguma coisa na vida através do bonde, velho? Bom, eu fiz. Muito, né? O dinheiro que eu ganhei, consegui fazer algumas coisas. Pô, até com a minha família. E, cara, mas a gente, assim, a gente foi tão enganado no bonde do maluco, vocês não têm noção. Financeiramente. Pô, a gente fazia 10 shows no final de semana, pegava 20 mil, 30 mil. Para dividir para todo mundo? Não, cada um. Não existe isso, irmão. Show de 30, 40 mil. E naquela época era uma grana. Você está louco. Você entendeu? Eu sei que só uma rádio em Salvador, nós demos, num ano, para ela, 380 mil reais. Está porra, velho. De parceria. Só uma rádio. E isso eu tenho os recibos em casa. Você entendeu? Então, imagina, se uma rádio tinha 10% de 380 mil, quanto é que nós faturamos no ano? 3 milhões e pouco, irmão. Cadê esse dinheiro? Na época do auge, ninguém conseguiu ali pegar 500 mil cada um? No ano, pegamos mais. Acho que eu peguei um milhão, o Dan pegou um milhão. Só que era um milhão picado, irmão. O cara fazia mais dívida para a gente pagar do que dinheiro. Comprava ônibus, a gente pagava. Comprava estrutura, a gente que pagava. Era tudo eu e Dan que pagava, irmão. Você é doido, velho. E o cara não colocava um real no bolso. Aí eu me enchi o saco e falei, estou fora. Aí o Dan, vou ficar. Um ano dançar e eu falo também. Ô, Billy, você não acha que a vinda da sede do... Sempre foi aqui, né? A sede da banda do Bond. Não, a do Bond sempre foi em Salvador. Mas vocês acham que quando veio para aqui não foi isso que atrapalhou mais a banda que vem para dentro de São Paulo? Que isso aqui fica meio que limitado? Cara, você quer que eu fale real para você? São Paulo é a maior ilusão de banda do Brasil. Eu também, eu penso a mesma coisa. As casas velhas ruins, som ruim. franga passarinho a noite inteira com óleo de oito dias que os caras servem para a banda. Não tem respeito. Então, assim, por isso que o forró caiu muito em São Paulo. Porque faltou qualidade. Aí veio o sertanejo com qualidade nas casas de show e arrebentou. Porque quem tem um pouquinho de dinheiro para curtir a festa vai numa casa melhor. Ou nós chegamos a tocar em casas de shows em São Paulo que só tinha um microfone. Como é que pode isso, irmão? É, realmente, velho. Você acompanha a gente em vários shows? Eu comprei. Tem casas boas em São Paulo? Tem. Mas tem muito empresário aventureiro. Mas com essa pandemia também acabou. Por exemplo, muitas casas de show você vai na hora do camarim os caras não... Não, você viu. É complicado, velho. Eu acho que São Paulo, velho, a questão de São Paulo é que eles não valorizam muito os cantores. E eu acho, assim, como você falou aí, o bonde do maluco, aí teve Latitude 10, veio outras bandas que saíram lá do Nordeste e criaram a sede. Eu acho que na época do auge foi bom. Mas hoje em dia você fica limitado só que dentro. São Paulo é bom você vir se você vai fazer uma série de televisões. Como você faz as emissoras grandes em São Paulo, aí compensa você fazer um final de semana. Mas você vir se aventurar. Porque tem banda, velho, que vem pra cá e não tem dinheiro pra subir pra cidade com ônibus. E são várias, viu? Shows que caem. Então hoje você tem que ter muito pé no chão e as casas certas pra fazer o show. Senão você vai se arrebentar. É aquilo, né? Aqui dentro você não fica sem show, mas também não... Mas também às vezes fica sem dinheiro. Isso serve? Não é pra banda pequena. Cara, eu conheço várias bandas grandes, shows grandes que vieram aqui e deram problema. Você entendeu? Olha o Mike ali. O Mike tá ouvindo da aventura. Depois que eu não tô ouvindo, não. Problema é complicado, porque São Paulo é aquilo, né, velho? Te ajuda, mas também te tira, né? São Paulo é uma vitrine. É a vitrine... O cara fala, ah, fui tocar em São Paulo. Aí você vê a agenda do cara, 30 shows que os caras marcam numa agenda. Quantos desses shows são bons? Três. Ah, olha lá, meu filho. Você é doido. Você tá entendendo? Então assim, cara... Meu, tem que fazer igual os caras falam. Eu vou criar um programa chamado Fumo Fest. Vou mostrar só os fumos. Só de fumo, irmão. Aí você vai passar o programa e não vai faltar conteúdo, não. Não vai faltar conteúdo, não. Não vai faltar... Meu irmão, Mano Walter já veio pra cá e tomou fumo. Meu, todo mundo, irmão. Só que os caras só mostram os bons. Tem, assim, algum momento assim, bem trágico que aconteceu com o bonde assim, que você se lembra? Sim, mano. Rapaz, eu e Dan tocamos pra... Meu, teve o auge. Aí eu fiquei invocado, falei, Dan, não dá mais certo isso aqui, não, Dan. Nós vamos tocar... Foi até a internet em São Paulo, meu irmão. Ô, 20 pessoas, 30 pessoas, mano. Tá, porra, hein. E aí tocou lá em cima na Bahia pra 20 mil. Mas aí, o que é que é? Os caras querem pegar a banda pra fazer show em São Paulo? Ou não faz divulgação? Acho que só uma rádio é importante? Não, cara. Você tem que ter todos os meios de comunicação na mão. É um trabalho. Aí os caras trazem a banda aqui achando que só pôr no Facebook, só no Instagram, vai lotar casa. Não vai, irmão. Lota não, velho. Não vai. Tem que ter um trabalho de mídia. Os caras não querem fazer. Por quê? Porque gasta. Então, o contratante de São Paulo não tá preocupado com a bilheteria do show. Ele tá preocupado com o bar. É que hoje em dia também já revolucionou muito isso também, né? Porque através da internet, por exemplo, hoje tem cantros aí que tá vindo pra casa e tá esgotando ingressos, né, velho? Cara, esse Marcinho Sensação... Marcinho Sensação? É, Marcinho Sensação. Pô, final de semana dele em São Paulo, o guardo já foi lotação. Você entendeu? É um cara que todo mundo conhece em São Paulo? Não. Mas público nordestino, o cara domina. João Gomes, tá aí, ó. A resposta do João Gomes. Aí os caras estavam me perguntando agora que eu tava falando com o outro pessoal de uma rádio. E aí, o que você acha do cara? O cara é bom? Eu falei, não, bom sou eu. Pô, claro que o cara é bom, meu. Se fosse bom, não tava estourado. É isso mesmo. E o João Gomes vem sofrendo muitas críticas, velho. A galera critica por causa da voz do cara. É sério mesmo, pô. Não sei se você vem acompanhando ultimamente. Eu vou lá pra você. Você lembra quando o Tiririca estourou? Na época eu era novo. Não, a Florentina. Todo mundo me falou. É, a Florentina eu conheço. Irmão, quando o povo gosta, não interessa se... Quer ouvir cantor bom? Vai ouvir Pavarotti, irmão. E vai ver que tem um show de um cantor bom e ninguém vai. Não vai, mano. Cara, meu irmão, a carisma do cara, a simpatia do cara, a simplicidade do cara. E aí, o povo gostou disso. A batida é legal. Meu irmão, como é que você vai mandar? Você quer pior do que Billy X, mano? Não dá certo? A galera critica demais o João Gomes, mas eu acho que o diferencial do cara é a simplicidade. Se ser ruim faz sucesso, eu sou ruim. Pronto. Qual o problema, irmão? É, não tem problema. Tá entendendo? Então assim, as pessoas... Meu, é muito louco isso, irmão. Deixa o cara curtir o momento dele, ser feliz, velho. É realmente. Qual é o problema, velho? Eu não conheço o João Gomes. Mas, cara, eu admiro. Deu certo. Tem coisa que eu não gosto, mas é problema meu. Se o público gosta, quem sou eu para chegar lá? Ah, o cara é... Não gosta, mas respeita, né? Gente, tem uma coisa que eu sempre uso nas minhas entrevistas, que eu até gostaria que você publicasse isso. Cara, onde é que você tem direito de falar que o meu negócio é ruim? Que o meu sonho é ruim? Ninguém tem direito. Tá entendendo? Cara, é o seu sonho. Eu não tenho o direito de criticar, mesmo se você é ruim. Mas você é ruim pra mim. Mas pra você você não é, irmão. Exatamente. Então isso não me dá direito de olhar pra você e falar, mas seu negócio é ruim. Quem sou eu? Que poder que eu tenho de falar que algo é ruim? Eu não tenho esse direito. Ninguém tem esse direito. Ninguém. Então as pessoas têm que parar com isso, velho. Quando eu lanço... Ah, mas o Billy... O Billy não é bom cantor. E daí? Mas eu me acho. Se você perguntar quem é o melhor cantor? Eu. Talvez o que é ruim pra você é bom pra outros. Se você perguntar pra mim... Billy, qual é o melhor cantor do forró pra você? Claro que você vai falar que eu não. Eu vou falar que sou eu. Não interessa se você não acha. Interessa que eu acho que eu sou bom. Tá entendendo? Agora, eu gosto de outros cantores? Admiro? Claro. Mas, cara... Quem é o melhor compositor? É eu. Não interessa se faz sucesso ou não. Interessa que o Billy X acredita nele. Acabou, irmão. É isso que eu vivo a vida. As pessoas têm que parar com esse negócio, irmão, de ficar optando. É igual um cara pegou e falou Ah, mas a música não é boa. Você sabe produzir alguma coisa? Você já produziu alguma música? Você tem alguma história? Cara, eu tenho... Posso falar? Eu tenho 50 anos hoje, irmão. É doido. Eu fiz 50 anos. Eu não sou um menino. Cara, mas eu tenho uma história de música desde os 18 anos. São 32 anos de história de música, irmão. Esse negócio que a molecada tá falando hoje nem sabe o que aconteceu. LP gravado. Eu tenho dois LPs, irmão. LP, pra quem não sabe, é aquele vinil. Então existe uma história da música. Se você pegar a história do Billy X, são 32 anos de música. Então eu tenho prioridade, propriedade daquilo que eu vou falar, que eu conheço. Eu não vou me meter em algo que eu não sei o que é. Mas também eu não tenho direito de falar que o cara é ruim. Exatamente. O cara... Meu irmão, eu não sou dono da verdade. Não é porque eu sei ou que eu conheço que eu vou apontar o dedo pra algum produto e falar, isso não é bom. Isso aqui não sei o que. Cara, se eu não gosto, fico quieto. Guarda pra você. Vou lá na internet. Todas as minhas opiniões que deu polêmica, nenhuma ali, irmão. Aí teve um cara que falou, quem é Billy X na história? Sempre tem esse tipo de gente que fala. Desculpa. É só ter um Google na sua casa e pesquisar. Você tá entendendo? Ah, o outro... Ah, nunca ouvi falar de Billy X. Cara, ou você tava numa ilha ou você não tem internet em casa, irmão. Porque, tá entendendo? Então, como é que eu vou chegar num negócio? Então, as minhas críticas, quando eu falei do Léo Santana, quando eu falei do DJ Ives, eu nem sei, mas teve algumas coisas que eu falei. Cara, o meu posto do Gustavo Lima. Oh, Raimão. o Gustavo Lima, você fez uma crítica da povo, hein? Mas não aguento, irmão. O cara faz um DVD, uma live, com todos os piseiros, com chão de avião e os baba-ovo de plantão. Aí depois o cara dá uma entrevista que o piseiro não vai durar, que é uma modinha. Oh, qual é, irmão? Você ficou revoltado com o Gustavo Lima. Não, mas, velho, é aquilo que eu falei. Você entra na minha casa, come da minha comida e sai falando mal? Aí não gira, né, velho? Não, e o pior é que eu conheço a produção dele, conheço o produtor do Gustavo. Os caras me ligaram. Falei, irmão, a minha opinião é essa. Ah, mas o imperador, imperador da onde, irmão? Imperador que eu conheço é Deus. Você está entendendo? Ah, mas, ah, o Billy quer se promover. Me promover no quê, irmão? Para que eu preciso me promover? O que eu vou ganhar? Pediu minha opinião, eu dei, irmão. Se os caras... E outra? Por acaso, eu fui em alguma página de fofoca? Meu irmão, é no meu Instagram, é meu, a opinião é minha. Agora, se a galera reposta, problema. E aí os caras, ah, Billy, irmão, está no meu Instagram, eu estou falando com a galera que me segue, são 48 mil seguidores lá, eu estou na live ao vivo, eu falo, meu, eu não concordo com isso e isso, e o que eu estou falando não está errado. Ah, mas o Gustavo Lima é o imperador, que papo... E daí, irmão, aquele imperador, ele paga minhas contas? Paga não. Eu vivo lá de Gustavo Lima, irmão. Ah, mas um dia você pode encontrar o cara... Você encontrou qual foi? O cara não paga minhas contas? Meu irmão, eu vou encontrar o cara e eu vou falar, irmão, não concordo com o que você falou, e aí? Irmão, acima de mim só tem uma pessoa, velho. É Deus. Fora isso, todos nós somos iguais. Não importa se o cara está numa... Irmão, é o que eu falo até eu falei ontem, você pode ter uma Mercedes hoje, mas quando tu morrer, você vai no mesmo carro funerário que eu. Você está entendendo? Então, cara, aí as pessoas... Aí os caras usam aquilo, ah, o vídeo quer se promover com o Gustavo. Meu! É complicado, velho. Mas em 2019, né, o bonde voltou, turnê e tal. A banda voltou, turnê ou foi só pra... Voltamos pra um projeto que a gente achou que ia seguir legal, que a gravadora prometeu uma história pra nós e descumpriu no segundo mês. E aí vocês tomaram prejuízo? Bah, meu irmão, eu fiquei seis meses em hotel pagando passagem aérea do meu bolso, não peguei um réu do bonde. Você calcula assim um valor X assim que... Ah, que eu perdi. Só assim, não é uma brincadeirinha? Só de hotel, a passagem aérea, a viagem pra lá, via pra cá. Meu, eu não sei falar números, mas, meu, os cartão black chorou. Ah, doido. Chorou. E o cara não me pagou, mas isso aí o Dano pode confirmar pra você. Eu banquei. Eu fiquei morando sete meses em hotel, lá em Feira de Santana. Montei uma rádio lá e, meu, a gravadora nunca pagou uma diária de hotel. Você é doido, velho. Nem alimentação, nada. Nada. E, hoje, Dan Ventura tá com esse projeto dele aí, mas ele tá só lutando do bonde do maluco. Cara, não sei o que nem eu sei. Dan tá com o projeto dele, Dan Ventura, lançou. Ele tá com uma produtora lá de Natal, que eu, na verdade, nem conheço os caras direito. E lançou o projeto Dan Ventura. Agora, se tiver um projeto grande que os caras querem o bonde do maluco, vai pagar pra Dan Ventura, vai pagar pra Billy X, a gente vai pegar os meninos, pagar o cachê e acabou. Isso não quer dizer que a gente não não faça o projeto, entendeu? Mas, cara, eu também tô com outros projetos lançando. Eu gravei agora com o Batista Lima uma música nova. Tem a Criativa, que é uma produtora aqui de São Paulo, que cuida da minha agenda, da televisão, cuida de várias coisas minhas, da rádio. Então, sim, cara, são projetos que... Você acha que tem possibilidade do bonde voltar a completar agora, agora após a pandemia? Sinceramente? É? Acho que não. Volta não? Acho que não. Acho que não, sabe por quê, cara? Porque quando envolve interesses de produtoras, existem divergências, né? Ele tá com uma produtora lá, talvez eu possa não concordar com algumas coisas, como eu tenho a minha produtora aqui, talvez não vai concordar com algumas coisas. Hoje existe um contrato muito firmado da minha carreira que eu falo desde televisão, a parte Billy X, parte rádio. É que eu falei, Billy X não é só o cantor. Eu tenho outros projetos, produtos que estão no ar, televisão, tudo. Cara, então pra mim, hoje sair daqui da minha cidade pra ir fazer um show com o Bonde do Maluco que não seja algo que dê rentabilidade pra mim e pra Dan Ventura, cara, eu não vou fazer. Seria loucura. Aquela história, cara, a fase de oba-oba passou. Hoje eu trabalho pensando empresarialmente, né? Grana, custo, operacional. Eu sei. Não dá pra brincar, cara. Dan também não é nenhum menininho. A fase a gente se aventurar acabou, irmão. Porque é o seguinte, daqui cinco, bota uma coisa na sua cabeça. Ninguém tem sucesso eterno. Tem não, velho. Não tem. Vou dar uns exemplos. Você viu grandes nomes que eu te falei aqui que estouraram na sua... Cadê os caras, irmão? Se eu te falar que tem caras desses grandes nomes, tá tocando por micharia, irmão. É porque... Cachei de queda de 100 mil, tá tocando por 2 mil hoje. E passando dificuldade. Então, cara, não adianta você sonhar que o seu sucesso é dois, três anos, passa muito rápido. E com a internet é pior ainda. É, hoje tá saturando muito. Então, cara, se eu parar de cantar hoje, quero que eu te fale a real, vivo muito bem. Mas assim, o tipo da aventura, tipo, não voltando agora pro Bonde do Maluco, há uma possibilidade de você criar, de você, tipo, botar outro vocalista no Bonde do Maluco e fazer alguns shows aqui em São Paulo? Eu vou fazer um projeto agora. É Billy X Bonde do Maluco, que é o Billy X do Bonde do Maluco com os convidados. Isso já tá sendo feito agora. Ah, tá entendendo. Uma grande produtora do Rio Grande do Norte. É um negócio muito grande. Vai ter participação de Xande Avião, Batista Lima. O Xande depende da agenda. Mas vai ser um projeto Billy X, que é o rapper com o Zarró. Então, cara, isso não impede, eu falei, o Bonde fazer um especial do Bonde, um DVD do Bonde especial, não sei o que. Mas pro lado dos fãs também, né? Exato. Isso, lealdade a quem realmente segue o Bonde do Maluco. Mas não com a pretensão que a gente vai fazer turnê, bilheteria. Eu posso falar? Isso já foi, irmão. Hoje é a nova era. Hoje são novos cantores, nova pegada. Quem curte Bonde, curte Bonde do Maluco. Mas, cara, é o que eu te falei. A pretensão hoje é o quê? Ser tranquilo, irmão. Lançar alguma coisa, fazer música. Não ter a pretensão do sucesso. O que é sucesso? É você fazer aquilo que te deixa feliz. Isso é sucesso. Então, só recapitulando aqui, hoje em dia você não está um cara tão focado, mas tipo só na música, na música, mas você está... Não estou. Eu faço muita música, todo dia estou produzindo, mas, cara, mas eu tirei aquela cobrança de mim. Eu sei como é que é. Tiro aquele peso, né? Não, tem que fazer, tem que... Cara, não. Daidão, ficou dois anos, irmão, na sofrência, passando dificuldade, ralando. Quando quer, estoura uma música, irmão. Você entendeu? É isso, cara. Quando você desfoca aquela ganância que o mercado tem, tem que fazer sucesso, tem que produzir, tem que não ser... Cara, não acontece. A coisa só acontece quando é naturalmente. Exatamente, né? Então, cara, a bilhete está aí, estou produzindo, estou fazendo. Cara, quem gosta de mim, gosta. Quem não gosta, obrigado também, vambora. Hoje, você é apresentador de televisão, né? Eu estou na WA, uma das emissoras rede nacional, pela NET, Oi, claro, no Brasil inteiro, estou todo sábado ao vivo. Agora, estou com o projeto, projeto não, estou agora com a empresa que está lançando motos elétricas, sorteios, dentro do programa, junto com a Criativa. Então, assim, tem um empreendimento muito alto que é as motos elétricas, agora é iPhone, agora é Bbox, tem muita coisa rolando. Então, eu tenho um lado músico, apresentador e empresário. Então, assim, cara, tudo conjugado, as coisas estão dando muito certo, né? As pessoas quiserem a informação, a Billy X oficial lá, está lá a postagem das motos, então as coisas estão dando muito certo. Então, não deu certo na música, continuo vivendo bem. Não deu certo na televisão, continuo vivendo bem. Não deu certo. Então, cara, graças a Deus, hoje eu tenho uma estrutura familiar muito sólida. Mas os seus maiores investimentos é só no entretenimento ou você tem, tipo, coisa por fora, apartamentos, essas paradas? Isso eu tenho. Tenho os imóveis, claro, tenho os imóveis de aluguel, moro muito bem, moro hoje numa área nova de São Paulo, que é na área franco. Cara, eu não posso reclamar da onde eu vim, irmão, da onde eu vim e aonde eu estou. Muitos desses caras que você acha que é o maior sucesso não vão nem chegar perto. Você entendeu? Então, eu vou reclamar do quê? Você se considera um cara, tipo, empreendedor? Tipo, não? Cara, eu me considero um cara abençoado por Deus, irmão. É isso que eu... As coisas dão certo, tem dificuldades, tem, meu... Às vezes estou devendo, apertado. Entendeu? Mas assim, cara, eu sou um cara que deito, durmo bem demais. Acordo todo dia às 10h30, 11h da manhã. Graças a Deus, né, velho? Cara, não tenho preocupação com nada. Contas, vem todo dia, todo dia, entendeu? Mas não sou aquele cara que fica, meu, apavorado. Ah, meu Deus, não! Quero viajar, viagem, pego o avião, vou onde eu quiser. Sabe? Às vezes, Dan fala, meu, Dan sabe da minha história, assim, ele fala, cara, Billy, eu cheguei num patamar hoje, irmão, eu consegui trabalhar, fazer um planejamento de vida familiar, que, nossa, fugiu a palavra, mas uma estabilidade muito grande. Se eu falasse, hoje eu não vou fazer mais nada, vou ficar em casa, consigo viver, irmão. Graças a Deus, né, mas não é o bonde do maluco. Que te fez isso pra você. Não, são 32 anos de história, irmão. TV diário, TV gazeta, rede de TV. Minha história não é o bonde do maluco, irmão. Quando eu fui pro bonde do maluco, eu já tinha nome no mercado. O bonde do maluco, ele deu uma projeção no meio da música, mas a minha história, Billy X, meu irmão. Até chegar o bonde do maluco, já tinha uma... Não, ao contrário, juntou o meu nome, porque eu já tinha nome no bonde do maluco. Então, assim, é isso que eu falo, cara. O bonde do maluco, eu sou muito grato, fui muito feliz e tive muitas decepções também no bonde do maluco. Qual a maior decepção que você... As pessoas, né, irmão? Eu não vou nem falar nomes, mas, cara, muita falsidade. Você acha que no mundo da música rola muito isso, falsidade, velho? Não, só 80%. Rapaz, você é um sucesso. Você tá louco, velho. No mundo da música, é aquele que você não tem amizade, né, velho? É, eu falo assim, sempre eu falo, cara, não seja meu amigo depois que eu faço sucesso. Seja meu amigo quando eu estou tentando sucesso. Porque você ser meu amigo depois que eu fiz sucesso, você tá só pegando carona. Não precisa falar mais nada. Não precisa não, porque a galera é... Você entendeu? A galera é só muito interesseira, né, velho? Cara, um exemplo. Hoje o pessoal fala, vai assistir o seu podcast, vai falar, pô, mas o Billy, qual foi desse Billy? Aí amanhã o Billy estoura de novo. Porque, meu, eu já fiz sucesso no Brasil umas quatro vezes com músicas minhas. As pessoas nem sabiam que era minha. Ganhei dinheiro? Ganhei dinheiro, deu certo. DVDs, vários DVDs. Mas aí, cara, aí você estoura amanhã, os caras mesmo mudam a chave. Bom, o Billy? O Billy é demais, velho. Nossa, o Billy é... E esse mesmo cara falou mal de você ontem. Isso que é incrível. E aí eu não sei aquela parada de ficar quieto, irmão. Se o cara falar comigo, eu falo, não, toma vergonha, irmão. Você tá sacanagem. Eu também sou assim. Você afasta de mim. Eu não falo nada, mas eu me afasto. Não, eu falo logo na lata, mano. O cara liga pra mim, eu falo, tá louco? Tá me ligando por quê? Não sei, meu amigo. Que meu amigo, mano? Meu telefone é 25 anos da mesma linha. Eu nunca troquei a linha telefônica. Como é que você fala que não consegue falar comigo? Mas lá no seu programa, você leva alguns convidados de música? Levo. Meu, todos, se você tem ideia, todos, Barões da Pisadinha, quando começou a tocar em São Paulo, já tava comigo na TV. Quem trouxe Zé Vaqueiro pra televisão, todos esses caras, foi no Comando X. Pergunta alguma vez se eu liguei pros caras pra pedir alguma coisa. um jabazinho. Você acha que, hoje em dia, não sei como é que funcionava o seu programa, mas um cantor assim que você não levaria, assim, tipo, de jeito nenhum. Não, esse cara aqui, eu não... Rapaz, você quer confusão? Não, sempre tem aquela pessoa que a gente fala assim, velho... Um cara que eu não levaria pro meu programa é o meu empresário, o Rodrigo. De jeito nenhum, mano. Nunca que eu levei esse cara. Ele e o Michael. O Michael é outro safado. Se eu falar assim, um cara que eu não levaria, quem é um cara que me deu uma canseira? Na moral, mano. Eu não sei quem eu não levaria, você acredita, mano? Porque é tanta gente. Ia ficar um ano sem ele estar no ar. Não, cara, tem cara que eu vou te falar pra você, tem cara que é ingrato. Tem, velho? Tem. Tem cara... Vou falar pra você. Vou dar um exemplo pra você. Eu tava na TV Diário, o Wesley Safadão. Sabe como que ele ficava assim, olhando pra mim de pés à cabeça? Ele tava no Garota Safada. Quando eu fui fazer a matéria com eles. Meu, que eu ajudei. O Wesley Safadão. Na época da TV Diário, o Garota Safada. Pergunta se ele lembra. Se ele é grato a isso. Não é, velho. Você acha que rolou um tipo de ingratidão pela parte dele contigo? Cara, não é ingratidão, cara. Um exemplo. Aviões do Forró. O que eu levei Aviões do Forró no meu programa, porque eles gravaram o DVD aqui no Patativa. Primeiro DVD do Aviões do Forró aqui em São Paulo. Cara, o que eu levei esses caras gravavam, tocavam música. Aí você liga pros caras pra fazer um vídeo pro seu programa. É um ano, não. Eu nem peço. Eu nem peço, porque eu posso falar pra você. Aí vem a polêmica. Eu não vivo desses caras. Cara, que eu tenho o maior respeito, irmão. Que é fantástico. Batista Lima. Edson Lima. Que pra mim são cantores mesmo. Eles cantam bem pra carnaval. Júlio Viana. Nem se fala, irmão. Eu ligo pra ele. Billy, vou gravar agora. Tamo junto. Tem uma amizade com o Júnior que é fantástico. São caras que eu sou muito grato. Muito grato mesmo. Um cara que... Tem um cara que eu não levaria, mas eu não vou falar o nome dele, mas ele sabe. Ele é lá de Fortaleza. Passarinho malvado. Deixa ele. Assim, cara. Então são caras que você liga, cara. O maior prazer. Aí tem umas cantoras de forró, irmão. Que chega com o cara segurando a bolsa dela, sabe? Assim, aquele... As madames. As madames do forró. Que só ela e a família sabem que ela toca música. Cara, eu fico olhando assim e falo, cara... Eu gravo com cantoras aí. Top de linha mesmo. Uma simplicidade, irmão. Aí quando é o nosso pessoal do forró, pelo amor de Deus, é uma subirba, sabe? Um negócio assim que... Cara... Aí o sucesso do cara às vezes é local. Então... O programa tá aí. Cara, eu não fico chamando artista. Sabe por quê? Porque é uma sacanagem. Os artistas aqui vêm pra São Paulo e pagam pra estar nos grandes programas. Se falar que fez programa aqui em São Paulo, em Rede Nacional e não pagou, é mentira. É pago. Sério, velho? Já te falo. 15 mil a 25 pau apresentações. Já eu não sabia dessa aí, não, velho. Ai, mexe. Eu não sabia. Na verdade, eu não sabia. Então aí você faz um programa, igual você tem seu podcast, irmão. Pô, pra divulgar, você tem duzentos, duzentos e poucos mil inscritos já. É, duzentos e poucos. Pô, irmão, você tem noção que é duzentos mil inscritos? Isso se multiplica, cada um que assiste tem o seu público também, vai pra quase um milhão. Aí você se mata pra fazer uma parada, o cara não quer te ajudar, aí vai num programa aí de outro e paga. Realmente, velho, realmente. E paga, irmão. Você entendeu? Então vem falar que esses programas nacionais aqui de São Paulo e se falar que é mentira, eu dou o nome de quem paga e quem recebe. Certo? Falar que não tem jabá é mentira. Tem jabá, sim. Tem uns banquinhos famosos aí, mano, que é dez a quinze pau pra você sentar no banquinho. Você acha que tem muitos desses cantores do tipo da nova geração do Piseiro que chegou agora? Pagou, pagou, pagou. Teve acordo. Eu falo até o... Meu irmão, se falar que é mentira, eu dou o nome de quem cobra. Ah, doido, velho. Meu, já falo logo. Se falar que é mentira, eu dou o nome do cara que mexe com os forrós aqui em São Paulo que recebe das bandas e paga lá dentro da emissora. É que realmente, eu acho que você tem razão. Não, não tenho razão, não. Eu falo e provo o que eu tô falando. Porque a gente, nós que temos canais no YouTube, a gente sempre conversa que a gente sabe quando o cantor tá famoso e quando não tá. Não, às vezes o cara tá estourado. Tá estourado, mas pra fazer aquele programa à noite nacional é dez mil reais, quinze mil reais. Aí o apresentador não dá nem moral pro cara. O cara canta, ele fala, pode jogar. Entendeu? Tem um monte de banda de forró, de Fortaleza, amigos meus que vieram pra São Paulo aqui gravar, que pagaram quinze a vinte mil reais. Oxe, no outro dia o cara nem sabia quem era o cara. Passou na televisão, esqueceram. Agora fala pra mim aqui no podcast, fala o Billy X tá mentindo. Que eu vou dar o nome das pessoas, de quem recebe o Jabá, quem tá lá dentro da emissora que recebe. Entendendo? Aí o apresentador fala assim, não, eu não sei, mentira, sabe sim que ele pega a fatia. Aí você faz um programa de televisão, puta, numa estrutura legal, nacional, os caras não querem participar, irmão. Aí eu vou, sabe o que eu faço? Eu dou espaço pros novos, irmão, eu que dá mais certo. É, muitas vezes você vai, você, tipo que, você tá ali com o seu programa, divulga as músicas do cara, tal, querendo ou não que você tem o seu programa. Não, eu sou tudo ingrato, tudo ingrato. Você procura os caras pra, tipo, trocar uma ideia com você, meia hora ou vinte minutos ali, os caras meio que esnovam, vê que faz coisa que não... Agora fala pra mim, você que tá assistindo esse podcast que teve aqui em São Paulo, nesses programas nacionais que não pagou. Fala pra mim, mano. Tem que pagar. Quinze mil, vinte e cinco, vinte, dependendo do cara. E você sabe até o nome de quem cobrou. Tá entendendo? Então, pô, então, querendo ou não, hoje fica difícil, porque, tipo, esses programas cobram, velho. O cara que tá começando agora... cobra. Quem é que acha que é de graça? O único programa que eu fiz de graça na minha vida, foi caldeirão do Hulk. Fantástico. E depois o Dan fez Regina Cazé. Regina Cazé. Não. Pergunta pra Dan, quantos caras ligavam pra gravadora pra pedir o dinheiro? A gente que não queria fazer. Tava estourado, falava, não, vamos fazer não. Mano, é muito dinheiro. Você não tá entendendo. Aí você chega na emissora dessa grande, esse cara fala, não, mentira. Paga. É igual rádio FM em São Paulo. Nenhuma rádio toca de graça. Ai, é complicado. Até hoje ainda existe. mas o problema... A única rádio que toca artista de graça é a rádio da gente, lá do Maicon lá. Mas hoje... É, Maicon. Olha lá, olha lá, safado. Ai, cuidado aí, que eu olho pra vocês também. A rádio da gente é uma das maiores rádios aí, é uma rede, um grupo de rádio que a Criativa tem, são quase 50 rádios, e você não paga pra tocar lá. Que bom, né? Ele fecha uma promoção, faz os shows da rádio, mas o resto... Ai, ai. Fala que não paga, pra você ver que eu vou dar a tabela. Nossa, surgiu até da mente o que eu ia falar, velho. Então, pros cantores que estão iniciando também, fica difícil. Tá lascado, irmão. É doido. E, ó, pra subir no Spotify, paga também, mano. Até o Léo Dias denunciou essa parada. E tá tendo uma CPI agora, né? Da música. Esses robozinhos do YouTube, vai cair tudo, vai ser tudo preso, com o estelionato. As empresas. É. Tudo paga, irmão. Como é que o Rodrigo falou pra mim hoje? Rodrigo, como é que você falou no carro? Hoje é tudo golpe. Tudo golpe, mano. Tudo golpe. Esses caras... Então, assim, a máfia, quem tiver mais dinheiro, tá na frente, irmão. É complicado, porque tem muitos cantores que nós sabemos aí, você vai olhar, eu vi lá a música de Dan Ventura, tem 7 milhões de visualizações. Pagou também pra ter um trabalho, porque não subiu sozinho. Irmão, Dan, se o Dan não trabalha, não é que ele tá errado, mas o escritório tem que trabalhar, pagar os caras, senão não vai, irmão. Falar que chegou nos 9 milhões sem fazer nada, é mentira. Não, eu acredito que ele pagou na questão do videoclipe e tal, que não tem investimento. Não, tem impulsionamento, a empresa vai impulsionar, subir as coisas. É um trabalho, é caro, irmão. O Dan não tá errado. A fama, tem que fazer isso. Esse é o mercado. Só que é o mercado dos tubarões, irmão. Enquanto você tem 9 milhões, um cara que você nunca ouviu falar tá com 30. Exato. É isso que eu falo, não existe nessas coisas. Cara, o Dan, a produtora não tá errado, tem que trabalhar, investir, contratar as pessoas. Mas é injusto, irmão. Você viu que o trabalho do cara tá dando certo, aí o cara, peraí, vamos pôr dinheiro mais ali. Aí o outro, você nunca ouviu falar, o Zezinho da Cuica, sei lá o nome do cara. 30 milhões, 40, 100 milhões, como assim, irmão? Tem uma música que tá estourada aí, que eu não vou citar o nome do cantor, ela tá batendo 30 milhões de visualizações, eu posto um vídeo do cantor no meu canal, não bate mil visualizações, que fama é essa, velho? A fama, eu não entendo a fama, porque geralmente o algoritmo funciona assim, se o cara tá famoso, automaticamente, se eu posto uma coisa no meu canal, o vídeo do cara vai estourar, e não estoura, porque eu acho que a fama dele é totalmente comprada, 100%. Tá entendendo? Sucesso comprado. Aí, sabe o que os caras vão falar? Ah, o Billy é problemático. Não, cara. A verdade tá aí pra ser dita. Se eu tô errado, você chega pra mim e fala, mas o que eu tô falando pra você, eu tenho certeza, sei quem cobra, e sei pra quem paga na televisão. Se falar pra mim, que fez os programas nacionais, e não pagou, é mentira 100%. Outra coisa que chamou a atenção esses dias, inclusive foi até envolvendo o Dan Ventura, eu postei um vídeo no ar, depois a galera começou a falar, porque assim quando a música dele estourou, não tava nessa proporção que tá hoje. Aí o Wesley Safadão foi lá, cantou a música na live e tal, deu o alô, falou, e aí Dan, só falou, e aí Dan, chegou postou a música lá no Instagram dele, com mais de 30 milhões de seguidores, e não deu os créditos do cara nem nada. Eu achei meio que... Pô, falei... só um pouquinho, Xande Avião canta a música do Bando Maluco nas lives, por que que não fala Billy X e Dan Ventura? Por que que o Wesley não fala? Me mostra uma música que o Wesley criou, lançou e estourou no Brasil, a não ser copiar as coisas dos outros. E não dá os créditos, né, velho? Ah, para, eu não me empolgo. As pessoas mandam um vídeo pra mim, essa semana eu tava com o Felipe Araújo. Eu sei. Pô, o cara foi me conhecer no estúdio, tal, não sei o que, puta amizade, trocamos telefone, tá aqui, ó. Cara, isso é legal do artista, reconhecer quem é o cara. Agora os caras, pega a sua música, toca a sua música, faz live, nem o crédito tu põe. Inclusive, aí os caras vão lá, aí tem gente que fala assim, ah, isso é só o crédito, não é questão de crédito, é dignidade, pô, é um trabalho seu, é o seu trabalho. quer dizer que eu pego tudo seu e não falo de quem é? Não fala de quem é? A galera fala... É clandestino esse negócio? Não existe isso. Se é seu, o direito, você tem que dar os créditos. E outra, qual é o problema de você? Qual é a vergonha de você falar, Billy X, Dan Ventura? Qual é o problema, irmão? Exatamente, velho. É que as pessoas, muitas pessoas acham que é a música dos caras, você sabia disso? Não, pelo nome dos caras. eu não tenho nada contra, aquela banda grafite de Natal. O cara fez um CD inteirinho do Bondo Maluco, e não falava que era a gente. Nunca falou. Quando chegou eu e Dan Ventura no Rio Grande do Norte a primeira vez, no Natal, os caras falam, vocês tocam a música da grafite, né? Como é que é? A música é toda nossa, abre, eles gravaram o CD inteiro, porque os caras não falaram, essa música que é da aventura, BDX, do Bondo Maluco, tal, tal, não, e não reconhece, o cara não tem a dignidade de pegar um telefone e falar, Billy, obrigado, deixa eu dar uma louca. Qual é o problema, irmão? É, velho. Qual é o problema? Então na época lá os caras cantam o repertório de vocês todos. Você é louco? Nós chegamos no Rio Grande do Norte como a gente que cantava a música da grafite, não é o grafite do Bonde. Mas qual é o problema, irmão? Eu não entendo isso. Qual é o problema? O Wesley, safadão, é Deus, é? Tá entendendo? Intocável. Intocável, mano? Aí, qual é o problema? Falar, cadê, ah, o meu bonde do maluco, cadê Billy X, cadê Damo Vento? Qual é o problema, mano? É, não entende problema nenhum, né, velho? Por que que o Wesley só cantou Passinho Debochado? Por quê? Porque todos os artistas da Globo, do Brasil, tá gravando, porque se fosse depender dele, ele não cantava e nem gravava nada. É doido, é porque a maioria desses caras, velho, só gosta de ir pro lado que... Só vende Coca-Cola gelada, ninguém quer vender Guaraná Jesus. Entendeu? Todo mundo vende, mano. Pegar carona no sucesso é fácil. Meu amigo, me fala um artista que esses grandes artistas pegou do nada e ajudou? Não existe isso, velho. Ao contrário, tem uns artistas desses aí, que eu acho que eles têm terra de cemitério no pé, mano. O cara tá bem no mercado, os caras vão gravar com o cara, o cara morre, não sei que diabos é isso. Não acontece mais nada. Eu teria um monte de nome pra citar aqui, porque esse recentemente... Tá com medo? Tá com medo? Não, não pode. Mas eu posso falar? Não, você pode, você tem. Ó, mano, Devino Vai, estourado, gravou com os caras, ó o daí, Playboy, gravou, mano, quer mais? Pode sim. Velho, um monte de sucesso, é só os caras gravarem, a parceria parece que... É, o Wesley Safadão, um tempo atrás, ele tava demais, todo mundo que... Ele e o Léo Santana, todo mundo que estourava a música, ele ia lá e passava a mão. Mas você sabe que eles montavam um cemitério, né? Quero gravar enterrando o artista, gravar enterrando o artista. É, nunca entendi aquilo, eu acho que isso aí é você... É oportunista. É, você é doido, eu gosto dos caras, aí fala o Bino, eu gosto dos caras, mas tem que falar, é verdade, os caras não ajudam ninguém que tá começando. Não ajuda não, os caras tem um poder na mídia, no mercado, mas os caras não ajudam nada, os caras só pegam quem tá estourando. É fácil. Pega um cara doidinho aí, que tá com tecladinho, sofrendo na noite, falando isso aqui, eu vou ajudar, vou gravar, faz isso? Pode ser que faça agora. que a gente tá falando. Mas não faz. Não faz não, e se faz é porque vê que o cara tem algum tipo de potencial, velho. Sabe o que é isso pra mim? Cobardia. Gente, quando eu falo covardia, não é pra agredir a pessoa. Cara, é você, pô velho, já consegui tudo. Vem cá, Wesley Safadão, precisa de mais o quê? Cara, seja bom de verdade, verdadeiro. Ajuda o cara, mano. É, realmente, velho. Gustavo Lima, você veio ajudar alguém? Marília Mendonça, que se fala, ajuda o quem? Aí os caras pegam um cantor do Nordeste, tá estourado no Nordeste, aí falam, ajudou, ajudou o quê? O cara tá estourado já, filho. Velho, Ivete Sangado, quando gravou a música do Bonde do Maluco, com a gente no Festival de Verão, a gente já tava estourado, irmão. Não foi que ela... Fez nada, né? A gente já já tava. É, ela levou a gente pra Globo, porque ela cantou a música, mas o Bonde tava estourado, irmão, você não tá entendendo. Então eu vejo esses caras, igual os caras que vêm de baixo, como Barões da Pisadinha, irmão. Eu sou fã do Rodrigo, gosto dos caras, mano. Mas os caras se aliam a quem? Ao clube da Luluzinha, os grandes. Cara, você não veio de baixo? Por que você não ajuda alguém de baixo? Você acha meio que... Não é que seja errado, mas é tipo assim, do jeito que os Barões se juntaram ali com a equipe de Xande e tal. Cara, talvez era o sonho dos caras. Eu já tenho esse sonho, né? Conhecer os caras, se juntar. Mas, cara, eu acho que os Barões ainda não perderam a identidade, da humildade dos caras. Posso estar enganado, mas eu admiro muito o Rodrigo, os meninos. Porque os caras são leais ao que eles fazem. Exatamente. Por mais que eles se juntaram, até pra poder proporcionar o trabalho, empurrar o trabalho deles, eles não perderam a origem deles, irmão. É, eu acho que foi um dos únicos que não perdeu. Não, igual, meu irmão. Tem uns aí que não tiram nem foto mais. Chegam na cidade escondido. Tem algum nome aí pra... Ora, Zé Vaqueiro! Zé Vaqueiro, assim? Eu não conheço. Mas eu vi a matéria do Zé Vaqueiro que ele chegou na cidade escondido. Caramba. Meu irmão, eu chego na minha cidade e eu chego é gritando. Cheguei, meu irmão. Tá entendendo? É o que o Dan fala. O Dan fala isso muito, meu irmão. A gente é quem, meu irmão? A gente é melhor do que as pessoas. Vocês têm autonomia pra falar isso por experiência própria, né, velho? Cara, eu posso falar pra você que o Zé Vaqueiro, o que... o... Esse menino que tá estourado agora, o João Gomes. O que eles viveram? Vocês já viveram lá atrás. Não, eu posso falar. Nós vivemos muito mais, irmão. Porque, então assim, cara, a gente... Tocar pra cem mil pessoas é novidade pro bonde do maluco? Não. Lotação de ter que dobrar show pra nós é novidade? Não. Tocar no carnaval, nos maiores carnavais da Bahia é novidade pra nós? Não. O que que mudou na vida da gente? Ganhamos dinheiro, mas a gente é melhor em quem? Absolutamente nada, velho. Nada, irmão. E olha que o carnaval naquela época era o carnaval. Não, você tá entendendo? Tocar em Juazeiro, tocamos em Recife, tocamos em tudo que é lugar, irmão. Todos os carnavais do Brasil nós tocamos. Rio Grande do Norte. Cara, o que que a gente é melhor que os outros? Eu me lembro daquele evento que vocês tocaram, acho que era, não sei lá, a Rocha, né? Lá na Bahia, lá? O... Ah, vocês não. A Rocha. Vocês jogaram tocar? Tocamos. Tocamos no West White. Tocamos em... O que que mudou na vida da gente? Ganhamos dinheiro, mas a gente é melhor do que aquela pessoa que tá lá embaixo? A gente é melhor do que o outro? Não, cara. Talvez é por isso que a gente é diferenciado. É que as pessoas veem o Billy X, cara, como um cara muito polêmico. Mas eu não sou polêmico, irmão. Eu só não sei guardar as coisas. Eu não sou baú. Eu falo logo e acabou. Só que eu falo sempre com a certeza daquilo que eu tô falando, irmão. Não inventa nem nada. Então isso incomoda as pessoas. Porque as pessoas querem ouvir aquilo só que agrada a elas. Toda pessoa muito verdadeira é a que tem menos amigos. Eu acredito, hein? Isso eu te falo com criatividade. Eu tenho muito pouco... Muito pouco. Eu tenho poucos amigos. Mas os que eu tenho me servem. Eu não sou de oba-oba. Você não me vê em festa. Você não me vê em balada. Muito difícil. Eu não fico na oba-oba. Então isso incomoda as pessoas. Porque as pessoas só querem ouvir aquilo que agrada. Você vê, eu tenho um relacionamento... Eu falo com o Xande quando eu mandei vídeo. Ele me ajudou. Mas não é porque eu sou amigo que eu tenho que concordar com as suas atitudes. E amigo pra mim é aquele que realmente fala pra você. Não concorda com seus erros. Então os caras são muito infelizes. Muito mal assessorados. Você entendeu? Naquilo que fala. Então, cara, isso incomoda. Às vezes as pessoas falam assim eu prefiro estar com o Dan do que com o Billy. Mas por quê? Porque o Dan é oba-oba. O Dan é festa. O Dan... Tá aí dando. O Dan é aquele meio que zoeira. É, entendeu? É bom? É. Mas às vezes também não. Porque é o cara que acaba sendo mais enganado. Porque ele é tão bom que ele fecha os olhos pras coisas. Às vezes o problema tá na frente dele. Fala, Dan, você não tá vendo aqui? É mesmo, velho. É. E aí quando você vai ver aconteceu... Entendeu? Os caras são mais fáceis de enganar. O cara que é polêmico que briga pelas coisas... Opa, você fala, peraí. Se eu for aqui eu vou dar de frente com o Billy. Então o que os caras fazem? Se afastam de mim. Mas não é porque eu sou uma pessoa ruim, cara. Porque não é. É porque eu vou brigar por o que é certo. O que é seu é seu. O que é meu é meu. Acabou o problema. Isso incomoda, irmão. Porque todo mundo nesse mercado quer viver do oba-oba. E é o seguinte. É muito fácil eu pegar o seu sonho enganar você pelo seu sonho. É porque seu sonho você tá cego, né, velho? Você fica cego. E eu já não, cara. Eu já vou pra cima, meu. Aí o Dan fala Billy, você é muito brabo a fazer, você não sei o que foi. Não é, irmão. Eu tô vendo a malandragem do negócio. Da onde eu vim, meu irmão, pra você sobreviver você não pode dormir. Certo? Que é a rua. É. Que é o... Não é a Febem que a gente fala. Cara, é a maior escola do mundo. Não dá pra você ficar sonhando com a Cinderela, meu irmão. O lobo mal te pega. Ficar acordado e seguir o velho. Então, isso acaba incomodando as pessoas. Eu tô até falando com meus sócios agora. Foram 50 anos da minha vida. Eu sempre trabalhando sozinho e tal. Pra mim, tem hoje uma galera que administra a minha carreira. Meu irmão, um choque térmico pra mim. Ter que dar satisfação, combinar as coisas. Por quê? Eu sempre fui sozinho. Você imagina como que é. Então, é isso, velho. Então, às vezes, não é que você é polêmico. É que você já viveu, apanhou tanto que você não vai ficar, mano. É. Já tá. Meu irmão, quem toma uma surra não quer tomar duas. Então, esse mercado ele é muito disso. Os caras falam assim, pô, Billy, você não quer produzir os discos com os caras de Fortaleza? Ah, Rod Bala, que eu converso muito com Rod Bala, admiro o trabalho dele. Dizia, peraí, velho. Só existe eles no Brasil? Isso é complicado, velho. Você não pode dar oportunidade. Aí o mercado inteiro grava em Fortaleza com esses caras como se não tivesse caras bons. Existe muito. Um grande exemplo é o piseiro aí. Agora que todo mundo tá surgindo com um... E os produtores? Você nem sabe. Não sabe. E a coisa acontece. Então, esse é o grande problema, irmão. Você não tem que ficar só voltado a uma coisa. Aí o piseiro tá se tornando uma coisa chata. Por quê? Que é a mesma batida de todo mundo. A mesma letra de todo mundo. Raba pra cima, raba pra baixo, tapa pra cima. Ou não é. A criatividade tá a zero. Não tem letra. Eu recebo... Se eu mostrar o meu celular aqui, eu recebo umas 50 músicas por dia. Eu até perguntei pra uns compôs. Vem cá, vocês tão compondo junto? É a mesma história. Eu mesmo, eu fui olhar uma música esse dia de... A música de Mara Pavanela que ela lançou com o MC Dani. Fui olhar a música de Zé Felipe que ele lançou com os Barões da Pisadinha. A mesma música, Volta a Bebê, Volta a Neném, de DJ Avis com o DJ Guga. Não precisava daquilo, véi. Fizeram a música em cima da... Tipo da melodia que, pelo amor de Deus, aí fala que eu sou um cara crítico. Eu não gravo essas besteiras. A música que eu gravei é meu estilo. É Billy X aquilo ali, irmão. Você não vai no Embara, não. Não vou. Aí agora, exemplo, faço algumas coisas pro TikTok agora, algumas coisinhas. Cara, é a mesma coisa eu chegar agora e falo, peraí, Dan estourou com a música, passinho debochado. Eu vou fazer dancinha debochada. Eu vi uma música já... A música é a mesma coisa. Eu vi outra mão. E posso falar pra você? Você sabe que o cara que mais faz versão que dá certo no Brasil, você sabe quem é, né? Sou eu. É, exatamente. Sou o cara que faz mais versão que dá certo no Brasil, irmão. Quando eu falo de diversão, todo mundo lembra Billy X, irmão. Então, assim, aí o Dan fala, Billy, eu nem vou fazer. Essa música, é um grupo americano. Cara, eu vou te mostrar um negócio aqui nos bastidores que eu tô produzindo. Cara, os caras estão ficando loucos já, irmão. Ficando louco com o negócio. Eu, pra mim, uma das maiores músicas de diversão que eu já ouvi. Não sei por que eu era da Bahia e lá era forte. Pra mim, não vale mais chorar por ele. Pra mim, foi uma das maiores que já existiu, velho. Que é uma música eterna, irmão. Entendeu? Eu vou mostrar um negócio pra você aqui. Você vai ficar louco, mano. Já tô produzindo, ó. Bona bola. Você vai ver o piseiro que vai vir, ó. É que o bom é que você já tem uma certa de conhecimento nessa área de rap e tal. Irmão, você mergulha em tudo, né? Eu escuto muita coisa. Busco muita coisa nos Estados Unidos. Fiquei uma época em Miami e isso me ajudou muito, cara. Musicalmente. Então, assim, eu venho com as referências. Então, tá vindo umas tendências novas pro Brasil. Piseiro é uma coisa que vai durar, velho. Piseiro não vai acabar como os caras estão falando. O que vai acontecer, ou você se renova ou você vai morrer. Vou dar um exemplo. Eu não conheço muito o Bill do Piseiro. Algumas coisas eu escuto. Ele vem numa linhagem tão massacrante que se perdeu musicalmente. Você pode ver. Você não ouve mais falar Bill do Piseiro hoje. Aí o Marcinho já veio com uma pegada diferente, uma letra mais modernizada. Posso falar uma coisa pra você, cara? Mas antes de você falar, eu gostaria de ressaltar esse negócio de... Eu acho que a questão de Bill do Piseiro não foi que ele se perdeu musicalmente. Na minha concepção, eu acho que a questão de Bill do Piseiro foi que quando ele surgiu com as paradas do remix, ele foi o primeiro que surgiu com o remix introduzindo o Piseiro do forró ali com o funk. Só que na hora que ele começou, surgiu mais de 50 aquela mesma pegada. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Não sei se você tem filhos. Não, não tenho. Não tenho filhos. Eu jamais gostaria que meu filho ou minha filha... Eu tenho dois filhos. Agora você vai tomar maiorzinho e tal. Cara, você pegar uma música onde você fica a raba pra cima, senta em cima, rebola. Velho, desculpa. Isso é música? É meio complicado. Tá entendendo? Cara, o funk tem essa ideologia. Legal. É um movimento. Agora você transformar o forró e o Piseiro nisso. Qual que é a graça de você ir pro forró? Pegar a mulher e dançar. Você consegue fazer isso hoje? Hoje não. Não existe mais. Tá entendendo, irmão? Então você vai na fala fazer o quê? Eu acho que o único ritmo dançante hoje que mantém a linhagem, embora mudou as letras, é o Arrocha único, velho. Exatamente. O Arrocha que não se perdeu tanto. Nunca não se perdeu. Você deu? Mas aí é o que eu te falo, irmão. Então, eu não... Velho, eu não estou criticando quem faz esse tipo de música. Só que um exemplo. Me mostra um programa de televisão nacional que você vê o cara cantando raba pra cima, raba pra baixo. Ela senta a rebola em cima de mim. Me mostra um programa que vai tocar isso? É, não toca. Não vai tocar. Ah, mas... Você tá entendendo? Então a gente sempre vai ser o... Tem o Titanic? Não tem aquela galera que fica lá no último andar do Titanic? Vai ser isso, irmão. Mas você acha hoje que pra um cantor se manter na mídia precisa ir em programa de televisão ainda? Cara, você já ouviu falar de Carninhos Maia, né? Claro, sei. Carninhos Maia. Então, ele falou que ele só teve respeito quando foi pra TV. Quando foi pra TV. Então, cara, se eu te falar balões da pisadinha, sucesso nacional, né? Mas tem gente que não sabe nem quem é. A imagem não... Não sabe quem é. Eu acredito. Você fala de João Gomes, tá estourado. Anda com o João Gomes na rua? É, você falou uma parada agora que eu não tinha... Cara, vamos ser inteligente. Eu não tinha pra parada ainda pra pensar nessa ideologia. Rodrigo, como eu falei, eu sou fã do Rodrigo. Se você andar com ele na rua, sabe quem vai conhecer o Rodrigo? O pessoal que frequenta o forró. É nós, nordestino. Nordestino, tá entendendo? O resto do Brasil não vai ser ninguém, Rodrigo. Então, será que a televisão é importante? É. Importante demais, hein? É porque a internet é aquela internet satura rápido, né, velho? Você tá entendendo? Quem curte a internet, ela não é fiel a você. Não. Você é fã da internet hoje? Amanhã surgiu um produto novo. O cara esqueceu você. Já é fã. A galera hoje tá... A galera tá mudando de ídolo muito rápido. E a televisão, cara, ela marca a imagem. Você vê o artista na televisão, se você... Cara, olha o cara ali. Olha o... É isso. Embora a gente ache que não, mas é, velho. Cara, é só você ver os faturamentos. Ah, Globo tá ruim. Tá ruim o quê, irmão? Você sabe quanto custa um comercial na Rede Globo? É 300 mil. Você sabe quanto custa qualquer comercialzinho na Rede TV? Vou falar Rede TV. Comercial mais barato da Rede TV? 30 segundos? É 9 mil reais, irmão. O que você acha? Tem importância ou não? Não, tem muita importância, velho. A gente acha que... E outra, você acha que todo mundo que tá no Nordeste tá com a internet boa, tem crédito no celular, tem as dificuldades, irmão. Não é todo mundo que tá ligado como é Rio, São Paulo... Não tá, não. Essa é a grande verdade. E a TV ainda, ela chega em todos os lugares do Brasil, irmão. Todos os buracos, posso dizer isso. Coisa que a internet, às vezes, aqui em São Paulo a gente não tem internet. Eu acho que é isso que é o diferencial do sertanejo por causa das rádios. A gente fala que não, mas o sertanejo é de primeiro lugar direto no ranking das rádios. Você faz um puta trabalho na internet. Certo? Legal. Você vai duas vezes no Faustão, você estoura onde? É, estoura lá, velho. Estoura na TV. Pô, irmão. O Bond do Maluco é o maior sucesso do mundo. Nós fizemos um minuto e meio de Fantástico e explodiu. Fez a diferença, né? Tá entendendo. Então, cara, falar que a televisão não é importante, cara, é muita... hipocrisia porque é o seguinte, cara, por mais que a internet seja forte, entendeu? Se eu te falar um exemplo, o Dan tá estourado, não tá? Tá. Você acha que é todo mundo que conhece essa música? Não. É que hoje também tem muita coisa, muitas músicas estouradas. Não, mas eu tô falando assim, mas, cara, hoje o Dan é a bola da vez no TikTok. Mas onde é que o TikTok te dá essa propriedade de você ser famoso e as pessoas conhecerem a sua imagem? Não dá, velho. Só dá pra aquele público do TikTok. Você tá entendendo? Aquele público do TikTok lota as casas de show? Não lota. Ah, irmão. Então, você chegou onde eu quero dizer. O público da internet lota as casas de show? Não lota, velho. É trabalho maciço, tá entendendo divulgação, tá entendendo? Então é isso que eu falo, cara. A internet, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é uma armadilha. Certo? Então ninguém precisa mais de televisão nem de rádio. Só a internet. É, e justamente você falou porque a internet trabalha pra juventude de 16, 17 anos. Essa galera não manifesta, velho. E gasta dinheiro, essa galera não. Não gasta, não. Quem compra garrafa de uísque? A galera desvindo. É o cara que assiste o Ratinho, o Raul Gil. É, exato. O cara que assiste o Faustão. Tá entendendo, irmão? É, exatamente, velho. Desculpa. Então falar pra mim que não é prioridade, esquece. Tá falando besteira. Entendeu? Você vê, eu tenho um canal no YouTube. Acho que eu tenho um inscrito, mano. Eu nem entro no meu canal. Agora na televisão, eu te mostro aqui. 90 mil mensagens no WhatsApp. 90 mil mensagens. Você é doido, hein? Tá entendendo? Eu atinjo um público todo sábado, meu. Brasil inteiro me ligando. Vendo bilixis. Sabe quem sou eu. Então, cara, é diferente. Então, assim, o canal Dance, ele se especializou no canal dele, é o YouTube e tal, Mas, cara, deixa eu explicar uma coisa pra você. Daqui cinco anos, vou falar muito, daqui dois anos, garante esse sucesso todo do YouTube? É. Isso é muito relevante. Mas o bom disso tudo, é que a época que vocês foi aquela época lá atrás. Aquele sucesso que vocês fez naquela época. Verdadeiro. hoje em dia não existe cantor mais pra fazer aquilo que vocês fez, não. Não faz. Nós estouramos 13 músicas num CD. 13 músicas. O bando do maluco estourou. Aí o cara fala que não sabe quem é Billy X. Hoje em dia, velho, hoje em dia um cantor não fica aquele tempo que você ficou no sucesso, não. Nós ficamos dois anos com o mesmo CD, praticamente estourado. Hoje em dia, todo dia, você tem que estar lançando música nova. Ou lança, ou não, ou não, ou não faz sucesso, não fica na minha. O que eu te falei pra você, não vale mais chorar por ele, preciso dizer Isabela, não te quero mais. Os grandes sucessos românticos do bando do maluco tocam até hoje e o povo sabe cantar. E eu te garanto que músicas que estouram na internet, se você tocar no churro, você vai falar que música é essa? Nem sabe o que é. É, exatamente. E aquilo nesse, eu tava até começando com o Dôme Trissi, você falou que a música não vale mais chorar por ele, é uma das músicas que mais cresce de números de visualização. Não, não, cara, a gente recebe direitos autorais ainda, eu e Dan recebemos. Você recebe bem direitos autorais ainda? Cara, dá pra pagar um kisuko, ou tomar um tangue. Graças a Deus. Dá pra tomar um tangue gelado. Mas assim, cara... É uma parada eterna, né, velho? Eterna, a gente é reconhecido no Brasil inteiro pela música e fora do Brasil, irmão. Só que assim, o que me chateia, às vezes, as pessoas não sabem o que é história. Um país que não sabe a sua história, ele não é reconhecido em lugar nenhum do mundo. Por que o Brasil é essa zona? Porque ele não lutou pelo Brasil, ele foi dado. Os portugueses vieram aqui e roubaram tudo. Toma, pega isso aí. Então não teve uma luta como foi a Argentina. É, é. Então, cara, pra você falar de uma banda ou falar de algum artista, vai lá no Google, irmão. Quem é bonde do maluco? O que é bonde? Embora bonde do maluco em Salvador, você não pode nem falar mais esse nome. virou uma facção criminosa perigosíssima. Então, assim, cara, pesquisa, irmão. A gente tem história e tem que ter respeito. E essa galera que tá nova, elas não respeitam a história. É, realmente, hein. Velho, seria honroso. Teve uma polêmica com o João Gomes comigo agora, que o João Gomes falou que ele lançou isso. Pô, é brincadeira. É brincadeira você ouvir isso cara, eu não tenho nada contra isso. Gosto do cara. Mas, velho, o cara falar que foi ele que lançou, é só pegar dez disso da minha história, eu lancei e piripipou. Arrochando, arrochando. Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou. ó, velho, quem não sabe que esse bordão é meu? Então, esse bordão que o João Gomes tem hoje, quem criou você, você acha que quem criou foi você é seu? Eu acho quem criou? É só você pegar a história de dez anos do bom e do maluco e eu faço isso. Peraí, João Gomes tem dez anos de carreira? Peraí. Aí você tá me subestimando. Não, eu tô fazendo... Você tá entendendo? Não, só pergunta, eu vou fazer a pergunta pra ele. Tem dez anos esse bom e do maluco. Dez anos, o pessoal começa o... João Gomes tem quanto tempo? Não, tem menos de um ano de carreira de cantar profissionalmente. Quem você acha que criou dez anos atrás? Eu já vi com vocês, né? Não precisa falar mais nada, irmão. Aí a galera, pô, vai falar... Não, cara, qual é a vergonha do cara falar, cara, eu conheci bom e do maluco, eu gosto muito desse negócio que o cara faz, qual é o problema? Eu vou proibir o cara de usar isso? Não. Cara, mas não sai falando que você fez, que você criou, que tá aí a prova, irmão. Fica feio pra quem isso? É, realmente, véi. Entendeu? E aí quando você ficou, você ficou tipo que como? Não, eu tava saindo da UTI, os caras me ligaram, o pessoal de uma revista. Cara, você viu o João Gomes falando, eu não vi. João Gomes falando, ele criou assim, ah, ah, eu falei, sério isso? Ô, você tem direito de resposta? Eu falei, ah, ah, esse é meu direito de resposta. Cara, não conheço o cara, não vou entrar em polêmica, o cara merece, gosto do que tá acontecendo na carreira do cara, pela história do cara, mas, cara, não é possível que as pessoas deixam vazar uma história dessa. Sabe? É a mesma coisa chegar aqui, pô, você tem 200 mil de YouTube, 100, 200 mil, cara, mas fui eu que criei isso. Peraí, quanto tempo você tá fazendo isso aqui, irmão? É, exatamente, véi. Tá entendendo? Nada vai desligar Billy X de D'Aventura. Se você falar de D'Aventura, você vai lembrar de Billy X. Se você falar de Billy X, você vai lembrar de D'Aventura. Não adianta, irmão, a gente pode falar pra ele, é o café e o leite, eu falo. Exatamente. Não tem jeito mais dois, irmão. Não tem jeito não. Vai passar a história, meu, lembrou de Bondi do Maluco, é Billy X de D'Aventura. Então, irmão, agora eu vou chegar e vou falar pros caras, não, porque eu criei o Bondi do Maluco, eu que faço tudo, eu, irmão, vou apagar a história? Não tem como, véi. Tá entendendo? Então, quando surgiu esse boato do João Gomes, eu não quis falar nada, não tô falando, é que nós estamos comentando aqui, me chateou? Não. Porque história não se apaga, irmão. Quem, quem tem o seu reinado, o rei, a história tá falando do seu reinado. Agora, cara, ele que faz o ahn, ahn, vai embora. Entendeu? Não tô preocupado com isso. Mas você acha que vocês, ou tem um tipo de respeito das pessoas mais velhas? Cara, quem curte música de verdade, que, velho, a gente, é só você pegar o Instagram do Bondi do Maluco. Cara, o nego casou com a música do Bondi do Maluco, a gente se conheceu com o Bondi do Maluco, a gente colocou o nome de filha de Isabela por causa do Bondi do Maluco. Tem gente que ama, fala assim, a minha infância foi Bondi do Maluco, a minha história foi Bondi do Maluco. Pô, isso não é legal você ouvir? eu tiro pra mim, por exemplo, eu passei minha infância praticamente toda ouvindo o Bondi do Maluco, pra mim, isso aqui, pra mim tá te entrevistando, pra mim é tipo que um sonho, velho, não vou me sentir. É muito louco isso, entendeu? Mas aí você fala assim, isso mexe com o ego daí? Não, a gente fica feliz em saber que a gente fez parte de história de muitas pessoas. realmente fez aí. Tá entendendo? Cara, às vezes, às vezes eu sou um cara muito emotivo, eu choro fácil, por incrível que pareça, mas eu choro até na novela. E às vezes eu começo a ver os Instagrams, as mensagens, eu começo a chorar, irmão, porque o cara fala como você é importante na minha vida, eu falo agora, já começa, o meu emocional mexe. Cara, como você foi importante na minha vida, como vocês marcaram história. Cara, isso é muito bom, você saber que você significou na vida de alguém. Certo? Certo. Pessoa, pô, cara, a gente vai fazer show no Maranhão? Muita gente chama Isabela, e fala, meu pai colocou meu nome Isabela por causa de vocês. Você tem noção do que isso custa para nós? A gratidão que isso... Isso não tem valor que pague. Tá entendendo? Cara, então, eu não estou preocupado, irmão, se o que fulano achar que eu sou quem, ou... Não, cara, a minha história foi feita. Eu falo isso sempre para os meus empresários agora, eu falo, cara, talvez vocês ainda não saibam a proporção que é o nome Billy X. O nome Bom Diz Maluca é uma história. Dan Ventura tem a sua história. Cara, mas você já parou para pensar o nome que... O que significa a gente na história da música? Principalmente no... Quando eu fui no show de vocês aqui em São Paulo, eu pensei que no Nordeste vocês eram... No Nordeste todo mundo sabe que vocês é foda pra caramba, é forte, mas quando eu cheguei aqui em São Paulo no show, eu falei, caramba, eu fiquei tipo, não, eu fiquei assim, porra, eu não sabia da... Da força da gente. Da força que vocês tinham aqui, Cara, e é incrível, irmão, assim, eu falo pra você, é uma magia muito louca quando está a gente no palco, irmão. É um negócio inexplicável, Dan com as loucuras, eu com o meu rapper, e cara... Adriano, né? Adriano, Adriano fez muita falta, a saída do Adriano foi um negócio... Adriano tinha uns problemas de saúde também, e teve um problema muito sério de saúde, aí teve o lance do trabalho dele, mas eu vou falar pra você, Adriano, cara, é um dos elementos mais principais do bonde, você sabia disso? Eu queria aquelas vozes dele que ele fala muito... Que ele é um vagabundo, que ele é um vagabundo. Aquelas brincadeiras... Adriano, cara, eu vou falar pra você, se tem um cara, cara, eu gosto do Dequinho, eu gosto do Daniel, mas eu vou falar assim, um amor que eu tenho por Adriano é inexplicável, irmão. Nas dificuldades da minha vida, foi um cara que chegou pra conversar comigo. Nos momentos mais difíceis do bonde e do maluco, o único cara que conversou comigo, tirando o Dan, foi o Adriano, irmão. Que puxou o problema, o que eu estava passando... Tá, compartilhou, né? E a gente sempre se fala, Adriano eu falo com ele toda semana. E assim, é um cara, cara, ele, Andréia, aquela esposa, eu tenho um amor pela Adriano é inexplicável. Dan, cara, Dan virou irmão. E como todo irmão, a gente se desentende, a gente... Tem toda a família, a gente tem desentendimentos. Mas o Dan, cara, o Dan falou comigo ontem. Ontem foi... Não, ontem não, segunda-feira o Dan falou comigo. E aí, negão, pô, e aí? E eu falo, meu, você pega minhas mensagens, Dan, vamos divulgar a sua música. No meu programa de televisão, eu não cantei a minha música, toquei a de Dan. Olha que louco. Eu estava na Record com os caras falando, eu mandei a música de Dan. Que eu acho que é o momento dele, cara, ele precisa acontecer. Ele precisa, você é doido. Só que assim, eu estou de fora, eu só fico só olhando, esse morcego. A galera que antes metiu o pau no cara e aí eu falo, cara, Deus queira que ele tenha muita sabedoria, mano, para aproveitar esse momento, né, que é um momento único e passa também, né, a gente não é mais criança, né, irmão? Então, porque ele aproveita esse momento e vai, vamos embora. O que vai acontecer com o bonde do maluco, o que vai acontecer, a gente não sabe, cara, é muito... Mas hoje a marca bonde do maluco pertence a você? Ela pertence a mim, eu tenho 30%, o Dan tem 30%, o Orlando da Pato Disco ficou com 30%, aí nós tomamos, porque ele não fez nada, e Dequinho tem 10%, a gente achou justo, como o Dequinho administrava, Dequinho tem 10%, mas a marca mesmo, quem manda na marca mesmo é Dan Ventura e Brixis. Caramba, eu não sabia que Dan Ventura tinha a parte do bonde não, antigamente eu pensei que era sócio. Não tinha antes, não tinha. Nessa negociação que teve, que a gente fez o acordo, nós entramos todo mundo como sócio. Graças a Deus, né, é bom que é bom para todo mundo, foi até por isso que eu consegui tirar o processo, porque aí ninguém processava ninguém, ele não processava a gravadora, a gravadora não processava, aí a gente rachava o bolo, entendeu? Eu consegui articular, cara, eu saí aqui, peguei um avião, fui para Salvador, resolvi o problema e montamos o bonde de novo. E as pessoas não sabem disso. Eu me lembro uma vez, até difuguei quando vocês voltaram, na época. A galera estava descendo o pau, porque eu usava o bonde, achava que eu e Dan estavam brigando. A briga não era eu e Dan, a briga era com a gravadora. E a gravadora estava processando o Dan. Sai. E processou, bloqueou ele judicialmente, meu, uma coisa grande. Eu fui lá e resolvi. Vamos ver se alguém pergunta isso. A galera não pergunta não, né, a galera só sabe meter o pau, É o que falar mal vende mais rápido. Exatamente. Quem resolveu toda a pista do bonde foi Billy. Mas que bom, né, velho? E hoje está tudo de boa. Não, tranquilo, cara. Cada um, a gente está tudo bem. Mas aí, quais são os seus projetos que estão por vir assim na música e tal? Cara, estou produzindo música, gravei com, como falei, gravei com o Batista Lima, estou animando algumas coisas essa semana gravando. E, cara, a gente vai lançar, aquilo eu falei, lançar sem pretensões. Se acontecer, beleza, vamos trabalhar e é isso que vai falar. Trabalha mais pelo amor mesmo, né? Cara, eu acho que é porque é amor, que se você for pôr o dinheiro, você desiste. E afinal, nessa pandemia que estava rolando aí... Você é louco. Não, mas essa pandemia para mim foi terrível. Não só na TV, até que funcionou bem. Mas depois que eu fiquei doente, cara, você é louco. É complicado, velho, que a doença é a pior coisa que existe, velho. Você é louco. Aí você vê que nada é importante. Mas é isso, velho. Eu queria te agradecer mesmo de coração por você vir aqui, porque para mim, como eu te falei, é um sonho, velho, que eu estou vivendo. Nada, nada. É doido para mim que eu passei a infância mesmo sendo fã de vocês. É, quem vem assim pensa que ele é algum novinho, né, irmão? Não, pô, eu estou me sentindo a xuxa aqui, mano. Eu passei a infância, um negão desse. Eu tenho 23 anos, pô. Hã? Eu tenho 23 anos. Você tem um canal. Não, eu estou te falando. Eu passei a infância vendo vocês e hoje em dia eu tive que poder entrevistar a cena. Na verdade, você tinha 13 anos, mano. Você ouviu o bom do maluco. É, exatamente. Você já era bagunceiro nessa idade. Nada, nada. Ó, para te falar a verdade. Que cidade você era? Sou lá do sul da Bahia, Maraú, sul da Bahia. Maraú. Na minha época, pô, 13 anos lá em casa não tinha energia, não. Tinha não? Tinha não. Então, tipo, lá é só rádio, só rádio de pida. Diferente do Rodrigo ali, ó, que foi criado na Pedro e no Leitininho. Só Pedro e Leitininho, mano. Não, tipo, eu morava na roça. Você morava na roça? Não sabe o que é capucheta? A capucheta aqui é aquela que é feita com jornal aqui em São Paulo. Eu sei, eu sei. Ele não sabe o que é isso, não. A mãe dele comprava raia para ele empinar. Olha, esses caras. É, mano. Os caras criados só... Não, só Leitininho. Oxi. Fralda era Pampers. Então, na minha época, era só mesmo rádiozinho de pilha e ouvir as músicas. Como posso falar? Acho que é a melhor época, sabe? É melhor demais, velho. Hoje em dia, a geração... Eu estava comentando esses dias com o cara, ó, naquela época, molequinho, quem tomava uma fantaúva era rico. Era, mano. É, ó, tomar um refrigerante era para quem tinha dinheiro. Só não... Era só que suco. É. E daqueles que manchavam... Mancha o pulmão. Mas era bom, pô. Já tomou que suco na vida, será, mano? Você nunca tomou que suco, mano. Você é da época do Maguari, mano, de garrafa. É, nunca tomou que suco. A geração de hoje está... É. Tá zoada demais, pô. Hoje, as crianças de hoje é só celular mesmo. Já nasce com celular na mão. Antigamente, me tem um celular depois de velho. Você é doido? Cara, eu que tenho que agradecer a você, cara. Quero convidar vocês aí, ó. O canal de vocês. Siga a gente também. Me siga no Instagram. Vou deixar o Instagram de bilho aqui na descrição. Tem uma promoção aí, agora, de iPhone 12. E aquelas bomboks da JBL. Eu sei. A promoção, você compra o número lá dos sorteios e uma moto elétrica para dezembro agora. Cara, com 6,90. Isso é assim. São promoções que a gente faz dentro do programa. Que é uma maneira... A gente até agradeceu o público também, né? Por tudo que vem acontecendo. Cara, o espaço que você está dando aqui é muito importante. Lógico, tem gente que vai ainda criticar, porque tem essa galera que gosta de criticar. A galera critica, né? O povo que gosta de arrumar confusão. Mas eu acho que a informação é muito mais válida, irmão. Porque você... Às vezes as pessoas acham que tudo é fácil, que você grava uma música e já vai para... Não, esquece. É um trabalho muito duro, muito caro. Você ser cantor hoje, falar aqui, meu... Ah, porque o João Gomes aconteceu. A Fluna aconteceu. Irmão, liga para o empresário. Não, que um cada mil? Liga para o empresário e ver se não teve que gastar dinheiro. nada, irmão. Nada. O cara para dar um alô num show hoje cobra. E agora tem uma nova onda. Para você participar de alguns shows grandes, você também paga. Então nada é fácil, irmão. Mas se você pôr Deus na frente e esquecer quem está do seu lado, quem está do seu lado de direita e esquerda e fica falando, você focar, irmão, uma hora acontece. Uma hora acontece. Pode demorar, mas acontece, mano. Estava com o Siqueira Júnior conversando na RTV. Pô, quantos anos o cara ralou, irmão? Hoje ele está na RTV estourado. Exatamente. Mas são 30 anos apanhando, irmão. Depois de velho, como diz ele, aconteceu. Aí quando acontece, ah, do nada. Ah, todo mundo amei. Ah, todo mundo é parceiro. E aconteceu do nada, né? A galera fala. Eu vi a sua entrevista com o Dan falando das dificuldades. Você pensa que foi fácil para o Dan falar aquilo, irmão? Eu acredito que não, velho. Lógico que não. Falou, ó, passei dois anos de necessidade. E os grandes amigos dele, cadê? Cadê os bambambam de Salvador, da Bahia? Cadê os caras, irmão? Os caras sumiram, hein? Ninguém ajuda ninguém, irmão. Se você não tiver uma estrutura, graças a Deus, o Dan está muito bem com a nova família dele, Mossoró, Marocona lá, doida, minha amiga, entendeu? Então, assim, está feliz, cara, merece o que está acontecendo. E quando você deseja o bem para alguém, é certeza que o bem vem para você. Exatamente, velho. Vamos embora, vamos embora. Mas é isso aí, só te agradecer mesmo, Deus te abençoe mesmo para você vir até aqui. Tamo junto. É pertinho, gente. É pertinho, hein? Rodrigo, é pertinho. Fala que é 20 minutos, fala que é 20 minutos dos próximos convidados. 20 minutos de jato, 1 hora e 10 de helicóptero, de carro 2 horas. Fala que é pertinho, senão vai assustar os outros. Não é pertinho, não é pertinho. Pode vir que vale a pena, é muito bom, velho. Eu que estou feliz. Mas é isso aí, mano. Te agradeço mesmo de coração e até se você quiser participar de novo aí. Oxi, chamou, estou dentro, mano. É isso aí, rapaziada. Tamo junto e vou deixar o link do Instagram de Billy aqui na descrição para vocês lá e seguir. É nóis.